Olá jovens, cá estou aqui com a live começando, peraí, a live não está começando até um instante, incidentalmente, deixa eu checar as coisas aqui. Estou com dois monitores especificamente para esta live, então, peraí gente, fazer lives é parte da vida, gente, alô, estão me ouvindo direito? Eu estou com a impressão que o microfone não está, peraí, deixa eu diferenciar as coisas aqui, porque as coisas estão esquisitas, peraí. Propriedades, microfone snowball, ok, desktop áudio, propriedades, Samsung alto-falante, ok, presto. Olá, estão seduzidos pela minha voz, e eu não faço live no Twitch porque o YouTube é a minha plataforma principal, ele é só uma, basicamente, é uma coisa secundária que eu faço em live aqui. O meu principal é o vídeo, então não tem pra que ir pro Twitch, que é só, sabe, mais complicação pra mim, quando na real, enfim. Olá pessoas, olá, Italo Jordan, olá, Samutwiki, minha voz está diferente? Como diferente? Minha voz, por acaso, está fazendo aquele negócio que a minha voz está meio zoada? Ela está desarramente grave, alguma coisa assim? Deixa eu me ouvir aqui. Peraí, a parte do Homem-Aranha 3 é o jogo de PC do Homem-Aranha 3, basicamente. Aqui não está rodando muito bem, então por isso eu nem pensei em fazer live ainda, mas enfim. Ahn. Não, eu estou me ouvindo aqui, minha voz está normal, pessoas. Um jogo clássico, sim. Excepcionalmente clássico, na verdade. Olá, BenQues, você foi... Sinta-se cumprimentado. Fazer vídeo sobre filmes de Harry Potter? Ah, não sei se tem muita coisa pra acrescentar nesse sentido. Sei lá. É, acho que estão curiosos, essa live aqui está... Está rodando, porque... Eu me meti, assim, num mini... É... Um mini clube de reeleitura de Harry Potter, do nada. É, sobre a... Entre a Fernanda, a irmã dela, e eu, antes do nada, né? Tipo, a gente decidiu, foda-se, vamos releir Harry Potter. É, e aí... Toma nessa, né? As pessoas... Eu estou na Câmara Secreta, os outros já chegaram no prisão de Azkaban, Porque eles me... Porque elas são traidoras! E eu... Mas eu me senti motivado a tentar voltar a fazer o jogo do Harry Potter de PC, Da Pedra Pilosofal, que é um clássico da minha infância, Mesmo não sendo um bom jogo, Esse jogo não é bom, inclusive ele é... Ele é um fracasso de game design, mas eu tenho muito carinho por ele, Fazer ele rodar de forma decente aqui no Windows 10. E aí eu achei um cara no YouTube que mostrou justamente como fazer isso, E cá estamos. É, o curioso é que eu baixei o jogo de novo só pra isso, Apesar de... Apesar de ser um desses jogos que eu ainda tenho o jogo aqui, Em CD original da época e tudo mais, mas... Enfim. Ahn... Esse jogo deixou um antigo doll no chinelo, É que, como eu já fiz um vídeo sobre esse jogo, Tem um vídeo sobre a versão de PC, de Playstation e de Game Boy, As duas Game Boy, que são... Cada versão são completamente diferentes, era aquela época, E em português veio dublado e, iconicamente, a voz... É, tem várias figuras famosas da dublagem nesse jogo. É, mas, iconicamente, o Harry é a voz do Fabio Lucindo, que, é claro, é o Ash Ketchum, é o Kuririn, é o Arnold, Hey Arnold, que é a melhor voz de todas dele, mas... É, e o Harry é a semi-mudo no jogo. Mas... E o mais específico nisso também é que a adaptação... Não é culpa dos dubladores, mas... A adaptação em português desse jogo, é... Lendariamente péssima. Então é muito engraçado rejogar, porque... São o tempo todo frases totalmente sem nexos, traduções literais, personagens, sabe? Falando coisas que não fazem nenhum sentido na situação, Claramente alguém só viu as frases independentes e traduziu sem nem perceber. O tempo todo os personagens falam com o Harry como se estivessem falando com várias pessoas. É muito estranho e é muito engraçado por isso também. O Fabio Lucindo é o Peter no Espetacular Homem-Aranha? Eu não sabia porque eu nunca vi o Espetacular Homem-Aranha dublado. Eu peguei a época já que ele tava saindo lá fora e eu comecei a assistir aí, então eu nunca realmente parei pra assistir dublado. E é, toda criança tinha a voz do Espetacular, que era a época que, não sei, era a época que a... Que a dublagem nacional chegou à conclusão que a voz ideal de uma criança em desenho animado não é uma voz de criança, é uma voz de um adulto fazendo uma coisa tipo É, eu sou uma criança, tudo bem? Mas, enfim. Eu tô enrolando aqui porque a Fernanda vai chegar daqui a pouco, mas enfim. O que eu acho mais, é, interessante também no jogo, não é só que o Fabio Lucindo faz o Harry. Ele faz outros personagens. Ele faz o Draco Malfoy também. E é a melhor e mais bizarra voz do Draco Malfoy que eu já ouvi na minha vida, que é o icônico Ora, 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 se não é o famoso Harry Potter. Que eu acho a melhor dublagem de todos os tempos, sério. Pra mim, eu penso o Draco Malfoy, aquele merdinha, e pra mim aquela voz é a voz de verdade dele. Enfim. É, eu tô pensando ainda uma enrolada aqui, já que... E sim, o Harry, guardião do jogo, ainda me deixa... Já não me deixa mais confuso porque eu já entendi o que é hoje em dia. Mas... Sério, o Harry falando que é o guardião do jogo é a quebra de quarta parede não intencional da dublagem. Se Snape é em céu... Eu vou jogar um pouco de quadribol porque eu tô esperando a Fernanda chegar pra propriamente começar o jogo. Eita. Ah, tá muito alto aí. Uh, dinheiro. Doga Sobreira pergunta... O que eu e a Fernanda esperamos de Mulan? Porque ela tá lutando de cabelo comprido. É... Pera aí, gente. É, o palmo de ouro ali no Jordan. É... Jogos, tá bem? Pera aí que o jogo alucinou aqui. É... Eu acho que Mulan é o live version que mais tem potencial pra mim. Eu acho que em muito tempo... Aqui diminuiu um pouquinho o áudio pra... Pera aí. Pronto, melhor. Pera aí, tá. Enfim, Mulan eu acho que o live action tem mais potencial em muito tempo. Justamente por ser uma reinvenção grande da animação. Não ser só a cópia da animação em live action sem propósito. Então, por isso mesmo eu vejo muito potencial nisso em Mulan. E toda vez que eu apareço aqui, isso não vai direito. Pera aí que eu tô fazendo uma moamba aqui porque... O lance que eu fiz nesse jogo é que... Eu não tô conseguindo deixar ele em tela pequena de forma decente. Então eu acabei deixando o... O... Eita, cala a boca, eu. Pera aí. Eu acabei deixando ele em dois monitores. Mas enfim, de volta a Mulan. Eu tô empolgado por ser essa reinvenção. Por isso mesmo. E... Eu acho que ela tá em cabelo comprido naquela cena. Porque aquela cena deve ser mais pro final do filme. Ela já deve tá aberta. Sabe? Não deve ser uma coisa do começo quando ela tá fingindo que ela é homem ainda. Então... É que é uma cena que não existe batalha depois com a Mulan... A Mulan aberta depois, caralho. Então basicamente eu acho que é isso, pessoas. O chat não tá se movendo? Eita, o chat não está se movendo, filhos da puta. Obrigado por notarem. Estou aqui pra consertar todas as tretas. Enquanto a live... Se enrola aqui nesse começo. Como se atreve a não se mover direito, chat? Venha cá. Pera aí. Vou pra cá. Comentários. How dare you. Pera aí, gente. Deixa eu dar uma... Consertada aqui. Me responda, chat. Eu sou o seu mestre. Pronto? Pronto. Live action de bambi. Esse público... Quem é o público infartando no cinema? Gente, esse é o Rei Leão, Deus do dinheiro. Eles vão querer ver por tudo que for possível agora pra... Ah, sim. A falha técnica não é minha falha, ou em minha defesa. A falha técnica é... É da tecnologia. Não eu. Eu sou infalível. Eu sou infalível. Enfim, gente. Eita. Deixa eu não zoar aqui o negócio. E... Oi? Oi? Deixa eu... Pronto. Assim fica legal. Pronto. Fabio Lucindo no Fabio Lucindo no Fabio Lucindo Verso. Basicamente isso. A grande pergunta, eu acho, pessoas, é... Quem vence na porrada? Ash? Obrigado, jogo, por ficar na frente dos comentários contra a minha vontade. Caralho, que ódio. Ele muda o tamanho da tela enquanto eu tô aqui tentando simplesmente ver as coisas direito. Fica aqui direito, arrombado. Aí você fica aqui, você fica aqui, você fica aqui, e é isto. Agora vai, por favor. É, dentro do possível. Verdade, tem que tomar cuidado com o Alambur. O Alambur pode muito bem fazer alguma paranoagem com a gente. Bingo, o rei da manhã? O rei da manhã? Claro que já. Adoro. Então, pessoal, deixa eu começar aqui um pouquinho no começo da live. Qualquer coisa, a gente volta, eu uso um pouquinho. E... A gente vê no que dá. Peraí, não, vou tentar aqui. Substituir jogo assim. Vamos começar com a grande dublagem. Não havia nada no céu estrelado daquela noite. Sugerisse que coisas estranhas e misteriosas estariam ocorrendo em breve. Eu gosto que isso, parcialmente, são partes do livro mesmo. O que acha da série de Obi-Wan com a Nob? Espero boas coisas. Enfim, vamos prestar atenção no jogo. Oh, meu Deus. Um embrulho de cobertores? Quem poderia ser? Um bebê? O poderoso chefinho. Harry Potter, o menino que... Oh, meu Deus. Pelos 11 anos seguintes, Harry viveu com seus terríveis padrastos, os Dursleys. Não realmente padrastos, mas tudo bem. Não vamos pegar tão pesado. Quando ele recebeu uma carta, convidando-o a ir para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. O jogo, você se adiantou na história. A gente nem sabe que é o Beco Diagonal ainda. O jogo não faz um bom trabalho contando a história do livro, mas tudo bem. Uh, dinheiro. E que o pacote, o que quer que fosse, ficaria mais seguro em Hogwarts. Como o Scar teve coragem de dar em cima da Sarabi, já que ela já rolou na grama com o irmão dele. Ah, Douglas Sobreira. É tudo por inveja. O Scar, na verdade, foi só para se mostrar, porque o Scar é gay. Então, se bem que essas caras hetero top do live-action não valem, né? Mas é tudo fachada, não se preocupe. O Scar não falava sério contra aquilo. Sonserina não. Sonserina não, hein? Disse o chapéu ao ouvido dele. Você pode ser grande. Está tudo em sua cabeça. E Sonserina vai ajudá-lo em seu caminho para a grandeza. Não? Bem. Harry Potter e Spielberg. Essa é uma história interessante que eu posso contar agora, enquanto a gente espera as coisas pegarem no tronco. J.K. Rowling cancelada? Cancela a daça. J.K. Rowling, não lidamos mais com J.K. Rowling. E Val da Morte trança. Trança muito. Val da Morte e Papatini. 82, 80 por hora. Para quem tem nós a mais nas fanfics, nas fanfics oficiais de grandes franquias. Bem-vindos à Escola de Magia e Bruxaria Hogwarts. Sou Alvo Dumbledore, seu diretor. Hogwarts é cheia de segredos, Harry. Obrigado, Dumbledore. Procure atrás de cada porta. Harry está fascinado. Nem todos os segredos valem a pena. Por exemplo, nesta manhã mesmo, virei para o lado errado e tropecei numa sala cheia de sapos de chocolate. Mas quando eu voltei, os sapos de chocolate tinham sido trocados... E sim, o óculos do Dumbledore não está renderizando direito. Então, ele fica com esse óculos bizarro. Agora, suba as escadas e vá para as suas aulas. Não se atrase. Dumbledore de Rolex. Dumbledore é party hard, pessoal. A gente tem que entender isso. Enfim, Caio e Estou aqui. Real ripote rodando em 360 graus, já que ele não precisa se mexer. Ele pode fazer isso porque ele é um bruxinho especial. Ele está rodando com uma ajuda de magia. E... Enfim, eu quero falar um pouco do Harry Potter e do Spielberg enquanto a gente espera aqui um pouquinho. O que eu acho interessante dessa história do Harry Potter e do Spielberg é que... Ah, dá uma dó. É... Antes de Harry Potter ser oficializado nos filmes que a gente conhece hoje, com o Chris Columbus dirigindo o começo e tudo mais, por muito tempo ele seria dirigido pelo Spielberg. E só que isso é uma tremenda... É... Uma controvérsia que o Spielberg queria duas coisas. Ele queria que fossem animação. O que eu não sou contra, por sinal, mas ele queria que fossem animação. E... Ele não seria uma com a adaptação lá muito fiel. Ele fundiria vários dos livros. Seria um negócio bem diferente. É... O que eu acho que não é o que os fãs queriam, mas eu não acho que seja algo errado de qualquer forma. E... Ele também queria isso de um aspecto polêmico. Ele talvez já pensava em americanizar o Réuri. O Réuri seria da... De Nova York, o que é... Polemicaço. Mas, por fim, das contas, acabou não sendo o Spielberg que entrou com o Chris Columbus. E o que eu acho mais interessante é que a direção do Chris Columbus nos dois primeiros Harry Potter são meio que... Uma emulação de Spielberg. Tipo, se Spielberg fazendo um filme infantil é bem o que é os dois primeiros Harry Potters. Olá, Rony. Lembra de mim? Rony Weasley. Meus irmãos, Fred e George, tenho uma coisa pra mostrar pra você. Siga-me! Ok, Rony. E, enfim, acabou não rolando. O estúdio preferiu... Não, 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 não... Não se acertou com o Spielberg e entrou... Vem, Fernanda. Cremosa, venha para nós. E acabou rolando o Harry, como a gente conhece, com o Chris Columbus, muito mais fiel, os livros e tudo mais. Que, mesmo assim, os fãs vão ter um ataque com o Chilique e reclamar porque fã é chato pra caralho. Oi, Harry. Nós podemos mostrar que o mandato do Hogwarts. Como aluno do primeiro ano, tem muito o que aprender. Siga-nos para uma lição secreta. Vejo você mais tarde, na aula de defesa contra as artes das trevas. Boa sorte, Harry. Desenho de uma escola de magia em Nova York e o melhor amigo dele é meio elfo. Eu nem sei o que é isso. Obrigado, Fred e Jorge. Sim, é verdade. Rony tem a voz do Joey. Gente, é muito bom reconhecer essas vozes porque... Vamos pegar um atalho e encontrar você lá. Enfim. O Fred e o Jorge se auto-intitularam a galera do tutorial do jogo. O que eu acho muito engraçado porque assim eles basicamente meio que quebram o quarto da parede. Deixa eu tentar empurrar-se um pouquinho pro lado porque... A gente tava incomodando loucamente os comentários não aparecendo direito. Não se importam. Peraí, galera. Enfim. Ultimate Book of Spells. Declaradamente o H. Harry Potter de Spielberg. O que é o The Ultimate Book of Spells? Gente, tá dando uma hora que eu não consigo ver os comentários direito. Peraí, deixa eu tentar fazer outra coisa agora. Já que isso não rola. Deixa eu clicar aqui. E depois aqui. E depois aqui. Por favor... Me responda direito o negócio. Joguinho. Tá, foi. Câmera secreta de PS2. Tecnicamente o melhor jogo de Harry Potter, mas... Eu gosto. Oh. Benção, me dê um real. Eu gosto de um real. Não é um desktop bagunçado, é um desktop inspirado. Existe uma boa diferença. Olá, Fred e Jorge. Muito bem. Agora tente saltar. Corra até a bordo e pressione o botão de saltar para pular para o outro lado. Se você cair, pode subir e começar novamente. Superchat validíssimo de um real. Todo superchat é válido. Ok. Ouch. Pobre eu. E o Harry tá com óculos de festa agora também. Tomem problemas. Pirraça não gosta de alunos do primeiro ano. Então tome cuidado. Enfim, aqui temos o Pirraça. Grandes personagens totalmente esquecidaço nos rolês dos filmes. Nunca apareceu em nenhum filme, por mais que ele seja um personagem semi-recorrente nos livros. E nos jogos ele sempre acaba sendo um mini-boss ao longo do jogo. Mas sabe, blá, blá? Vale a pena apanhar para me dar dinheiro. Pense nisso. Não, não fale não, gente. Foi uma piada. Basta passar por cima. Eu adoro o quão desconexo é a dublagem nesse jogo. Ok. Eu gosto que o Fred Josh só fala em vó, em vó, em falas desconexas. É divertido colecionar os feijãozinhos de todos os sabores. Quando acaba o upload do Desenimado? Tem mais alguns pela frente. Bingo inspirou o filme do Coringa? Bingo é grande demais pro Coronga. Coronga é versão light do Bingo. Harry, pare de subir no nada. Você não pode usar magia dessa forma, Harry. Você é responsável. Como seria o Harry Potter de Zack Snyder? Meu Deus, gente. É, o Harry consegue fazer uns moonwalkers às vezes. Olha, ele faz um mini moonwalk do Harry Potter. Fale com o Fred. Ele é quem está com a figurinha das bruxas e bruxos famosos. Faz diferença se eu falo com o Fred ou com o George? Por favor, né? Obrigado, Harry. Nós não teríamos conseguido sem você. Precisamos de uns feijõezinhos para algumas... experiências. Gente, né? Você está com a figurinha bruxas e bruxos famosos pra você. Você mereceu. Uh, figurinha. Você odeia o Rony? Não odeia o Rony. Pobre Rony. É, tecnicamente, nesse jogo, de acordo com a linguagem dele, o Harry não morre. Ele só desmaia. Mesmo se você cair num poço sem fim, cair na lava, for trucidado pelo Lord Voldemort. Tecnicamente, ele morreu, mas o jogo não pode dizer morrer, porque isso pode parecer pesado demais, de acordo com sei lá quem. Harry Potter já era com referências bíblicas? Aí sim é o Harry Potter que explica como é que os bruxos celebram o Natal. Se Jesus era um bruxo ou o quê, né? Enfim, gente. Deixa eu testar uma coisa aqui. A gente vai conhecer agora a maior estrela do jogo inteiro. O grande motivo para ver o jogo, que é o... O Draco Malfoy. Mas enfim, deixa eu zoar aqui com o jogo. Harry, debug mode on. Foi? Não. Peraí, jogo. Animais Fantásticos é... Ainda ruim? É muito ruim. Foi. Ok, eu criei o... O debug mode aqui do Harry Potter. Lá vai. Chegou. O ousado chegou. Ora, ora. Se não é o famoso Harry Potter. Eu sou o Draco Malfoy. E você devia mostrar respeito. Estes são os meus amigos da Sonserina. Krabbe e Goi. Naturalmente, nós da Sonserina vamos vencer a Copa das Casas e a Copa de Quadribol. É melhor você ficar fora do nosso caminho, Potter. Vamos, rapazes. Eu sou o Draco Malfoy. Eu fumo cinco maços de cigarro desde que eu tinha três anos de idade. Mexa-se, Potter. Fique longe deste corredor. Se você sabe o que é bom para você... Gente, 95,9. Estou... Feliz. Gente, esse jogo, eu tenho que falar uma coisa. É o momento de... De brilhar do Filch. Porque ele nunca foi tão relevante quanto nesse jogo. E essa incrível catchphrase do Filch. O famoso... É inesquecível para qualquer um que jogou esse jogo. Digo logo. Olá, Harry. Sou eu, Hermione Grande. Nos conhecemos no Expresso Hogwarts. Lembra? Não. A defesa contra as artes das trevas fica passando essa porta. Siga-me. Eu tenho que seguir a Hermione para ir até a defesa contra as artes das trevas, que é tipo, literalmente passando a porta? Eu que não. Eu não quero estudar. Eu quero ser rebelde. Eu sou o professor Quirrell. Hoje nós vamos aprender como nos proteger contra a mágica das... Go home, terrorist! Enfim. Olá, Valdemort. No turbante do Quirrell, tudo bem? Salve, Halete Santos. Salve. Solte o botão do mouse quando estiver pronto. Enfim, esse negócio de fazer os feitiços é uma merda, mas faz parte. É um negócio totalmente... É muito difícil, na verdade, isso. Porque o jogo é muito fácil, mas esse negócio de feitiços é estranhamente difícil. Hermione Granger, cara. Isso que é o quê? Olha, se não pode ser Hermione Granger, então não pode ser Hermione Granger. Ele tem que ser Hermione Granger. Observem. Minha incrível habilidade de manter o pulso firme. Gente, mandei bem isso. Vara Leviosa, Vara Leviosa. Valdemar, você não pode ser meu professor. Boa noite, Thales. Vai, Harry. Na, 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 na. Harry Potter. Gente, eu acho que eu mandei muito bem agora. Gente, eu nunca tiro 100% nisso. A onda ou tá dando onda? Qual é o melhor filme sobre nazismo? A resposta, obviamente, é o filme sobre os... Os pinguis surfistas. Ok, peraí. Vai, gente. Vamos na fé que vai dar certo. Ah, porra. Eu nunca consigo o último nível desse negócio. Uma tentativa respeitável, mas não muito correta. Ah, paga no seu cu, hospedeiro de Valdemort. Hospedeiro de Valdemar. Toma no cu, Quill, seu brocha escroto do caralho. Esplêndido. Você agora pode entrar no desafio flipendo para praticar o feitiço. Se siga-me, Sr. Popóter. Então, eu queria fazer parte ou da Grifinória ou da Lucorvinal, que são as caras maneiras. É, Lufa-Lufa nem fudendo, mas de acordo com todos os testes do Pottermore, eu sempre tiro o Sonserina. E eu acho isso muito errado. O Pottermore me acha nazista. Eu fico ofendido com isso. Nossa, o feitiço em você, Quill. E aqui tem uma das coisas que você mais vai ouvir nesse jogo. Flipendo! Flipendo! Você vai ouvir muito isso nesse jogo. É, poderia escolher a casa, mas teoricamente você pode. Só que aquilo foi o nepotismo com o Harry Potter, que ele é famoso. Flipendo no botão na parede para abrir a porta. O Flipendo age em qualquer tipo de coisa, como esse caldeirão. Pode derrubar, Sr. Popóter. O Fernando vai chegar daqui a pouco. Flipendo! Não, meu teste é só da Sonserina. Isso que é o mais trágico pra mim. E eu não quero ser Sonserina. Eu não quero, gente. Flipendo! 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 Gente, eu sou o Flipendo da Game, gente. Se preparem. Eu concordo. Eu faria com o Acão e Lufa-Lufa. Isso daí, mas isso aí é diversífico. Flipendo! Flipendo! Muito bem feito. Agora, vajo juntar mais estrelas... Olha, Gabriela, Gabi. Vou encontrar-o mais tarde. Nem todo mundo da Sonserina é escroto. Quer dizer... Apenas 99% dos Sonserinos são escrotos. Alguns deles nem são nazistas! Eu vou dizer uma coisa. Vou falar uma coisa muito importante. O Sonserino... Deixa eu até tirar o áudio aqui. O Sonserino não escroto é uma invenção de J.K. Rowling depois que os livros foram escritos para vender mais cachecol verde e prateado, tá? Porque, de acordo com os deuses, são Sonserinos escrotos, sim. Olha, John Cleese, de Monty Python. Gente, até o Snape, que é o personagem mais admirável da Sonserina, é um personagem que teve que... Não só ser um pau no cu o tempo inteiro, ele teve que, tipo, ter o arco de... personagem dele para deixar de ser nazista. Então... Quando o Snape é o exemplo do Sonserino melhorzinho, o negócio tá ruim, né? Ah, gente, a J.K. Rowling tá cancelada já. Nem se preocupem. Enfim. Olá, é bom que eu posso pegar aqui e ver... A sala onde tá o Nick quase sem cabeça, escondido, atrás da parede invisível do jogo. E aí, Nick? Como é que tá essa força? Peraí, 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 peraí. É, a ideia é, tipo, os textos não concordam a parede, porque os personagens do jogo inteiro é, tipo, Harry, aperte o botão direito do mouse para pular. E o Harry fica, tipo, peraí, o quê? Que botão direito do mouse? Não tem computadores em Hogwarts? Tipo, como é que vocês sabem que vocês estão em um jogo? Que bruxaria é essa? Esse jogo, ele é... extremamente fácil, mas eu tenho um carinho muito grande pela atmosfera dele. Tipo, eu me sinto confortável. Primeiro que... A trilha sonora do jogo é incrível. Tipo, é totalmente original, não usa nenhuma nada do filme, mas... É linda essa trilha sonora. Todas as faixas são lindas. E eu adoro essa atmosfera do castelo. Tipo, eu me sinto meio tranquilo jogando esse jogo. Por mais que ele seja muito fácil e o... Enfim... Um game design meio ruim. Snape é total, eles querem usar droguinha. Não que... James Potter não fosse usar droguinha, mas... Snape é o típico. Você acha que o Snape e o Kylo Ren tem o mesmo cabelo por coincidência? Quando acaba a torcida do Flipendo? Quando acaba o jogo, gente. Esse é Flipendo do game. Estou a dificuldade da Sonserina? Provavelmente. Ele conseguiu enganar o mundo todo em como fazer um filme aparentemente... sério e dramático, mas tudo bem. O Harry tá sem calça? Não, o Harry tá... Não, ele tá com calça. É que ele tá com a... A calça é... É bege. Só que ele tá com o hobby aí da Grifinória. O que é meio bizarro, porque o... As roupas do jogo... Eles usam só... O hobby da Grifinória. E aí eles usam por baixo uma roupa que não é o uniforme de Hogwarts. É uma roupa que os personagens realmente usam ao longo do filme. Tipo, essa camisa vermelha que o Harry usa, essa calça bege, é o que ele usa no final do filme mesmo. É um... É muito curioso o processo de criação desse jogo. Não querendo encargar da Disney de luxo, a maioria deles, na verdade. Especialmente do Calbark completo. O melhor filme de Harry Potter é o Prisioneiro de Azkaban. Não tem nem muito como... como... contestar. Até porque ele é... Na verdade, O Prisioneiro de Azkaban, ele é melhor que o livro, na verdade. É... Até porque Azkaban é um livro que não é tão legal quanto a Câmara Secreta. Ele não é... tão inovador quanto a Pedra Filosofal. Ele é só ok. E o filme é excelente. O filme, ele... Pega o Cuarão. O que ele faz com a linguagem cinematográfica é muito à frente do que a J.K. Rowling faz com a prosa no livro. Harry Potter e o Senhor dos Anéis em questão de... de livro ou filme? Porque... em questão de filme não tem muito como comparar. O Senhor dos Anéis e o filme é uma... mudou tudo de uma forma que... que Harry Potter por mais que seja na mesma época não consegue se comparar e não tem a consistência. Mas que eu seja completamente de boca no filme de Harry Potter. É por sinal. Eu não sou aquele fã que fica Ai, que merda! O olho dele não é verde! Mas... Senhor dos Anéis nesse sentido. Agora, como livro, isso tem que dar como contexto que... obviamente... é o... a importância histórica do Senhor dos Anéis é tremenda. É... é... é o livro que moldou como a gente conhece a fantasia moderna é... na literatura. Mas também tem que se concordar que é um livro muito peculiar no sentido de que eu digo muito mais Senhor dos Anéis é... é... como literatura ele é muito mais um experimento de linguística do que um romance especialmente bem estruturado por mais que tenha muitos... muitos métodos. Inclusive é por isso que eu respeito muito a adaptação do Senhor dos Anéis para o cinema. Enquanto Harry Potter é... claro, eu li o para a criança é diferente é mais próximo do Hobbit mas... é... continua funcionando muito bem sabe? É uma leitura muito agradável e muito consistente. Eu nunca li... e assim eu tô pra ler o Percy Jackson que é o Harry Potter lacrador pra galera lá que fala ah, mas Percy Jackson tem toda a representação LGBT do mundo e tudo mais e tipo maneiro legal mas... eu ouvi o comecinho do Percy Jackson um audiobook tipo um terço do livro mas um dia eu ainda vou atrás de ler pra ver o que eu perdi quando eu não li na adolescência na infância sei lá mas... eu acho que é importante nessa comparação é entender o contexto de que Percy Jackson não só não existe em Harry Potter Harry Potter mudou completamente o nosso entendimento do que é um livro para crianças sabe tipo livros infantis ou infantos juvenis antes Harry Potter era um negócio completamente diferente Harry Potter era maior era um pouco mais complexo era inspirado em Charles Dickens eu acho que tem que colocar isso em perspectiva é notar que não é só tipo você fazer Percy Jackson depois e compara como se fossem iguais não dá pra fazer isso é gente eu falo lacrador eu acho uma irônica eu não acho a apresentatividade uma coisa ruim tá é uma piada enfim é quando eu era criança eu tinha medo dos gnomos porque eles te roubam os seus feijãozinhos isso é um negócio meio creepy por mais que eles sejam quase os inimigos principais do jogo eu achava eles meio perturbadores quando criança e gente e gente assim então é o seguinte o que eu tô falando da J.K. Rowling como o triunfo dela que ela fez como escrevendo peraí escrevendo na época não é a mesma coisa do que defender o que a J.K. Rowling fez recentemente que foi uma postura inegavelmente transfóbica eu tô falando uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa eu tô falando do que dos triunfos dela escrevendo a série vinte anos atrás o que não anula o que ela fez três semanas atrás eita peraí que eu acabei com a voz daqueles personagens se eu vou gemer hoje depende do quanto vocês podem pagar jogo? eita o jogo ficou sem áudio deixa eu sair entrar aqui que o jogo ficou sem áudio não peraí eu esqueci eu tirei o áudio eu tô burro esse é o gnomo senhor popota eles gostam de amolar jovens bruxos acerte-o pelas cocostas para completar o desafio eles se movem com muita rapidez essa história da J.K. Rowling foi uma das histórias mais faladas dos últimos dias pesquisa aí gente enfim fui atacado pelos gnomos gente vocês não pegaram a história da J.K. Rowling tava em todos os cantos quando rolou aquilo a J.K. Rowling ela não estigou a ser no franquimida que a J.K. Rowling eu realmente não acho que ela é fascista mas que ela é velha desatualizada que enfim não ia falar mas olha eu acho melhor amolar jovens bruxos do que molestar jovens bruxos David Mendes Mickey Mystery é sensacional leia qual é o pior Harry e seus amigos estavam sendo esperados muito em breve para a sua primeira aula de voo com a Madame Rook qual é o pior Harry Potter enfim para mim Animais Fantásticos 2 conta porque obviamente é Animais Fantásticos 2 eita Madame Rook a Madame Rook está bugada as teclas de acelerar e diminuir ajustam a velocidade do seu voo gente a Madame Rook está tendo está tendo um um derrame aqui gente chame a Madame Pompfrey peraí 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 gente que eu vou aqui fazer a parte da vassoura então não vou prestar atenção nos comentários agora porque eu tenho que olhar para onde eu estou indo basicamente peraí ainda bem que eu tenho que me mora muscular com esse jogo eita peraí eu falando que tem me mora muscular eu perco o anel mas tudo bem é meio que tipo por mais que faz muito tempo que eu não jogo é muito natural para mim jogar esse jogo ainda tipo tá beleza o jogo é fácil mas enfim é eu tenho um teleto natural para isso gente peraí vai vai real vamos tentar vamos tentar agora com anéis em movimento anéis em movimento ah é peraí eu tenho que pegar a tem que pegar a figurinha aqui gente pronto peraí peraí ok ok e foi Gente, Harry Potter pirata não dá não, gente É muito ruim Que isso, Harry Potter jamais perde um anel Bom dia, Sr. Potter Claro que seria um perigo, gente Não há nenhuma dúvida sobre isso Bem, o Dr. Estranho vai ter a Hogwarts agora É verdade, Jack Swings é mais legal que vassouras Hermione, eu não quero aprender agora Caralho, Hermione, só você estuda em Hogwarts Enfim Pronto, toma esse porro, seu feitiço, Hermione Gente, eu mandei Eu adoro que eu vou sempre bem nas partes que precisa de pouca nota E na última que precisa de nota altíssima Eu nunca consigo Enfim, vamos nessa Eu adoro que Hermione simplesmente me dá pontos da casa Tipo, tenho certeza que o professor Flitwick te daria pontos da casa por esse feitiço Aí toma pontos pela Bazar na autoridade que aparentemente eu tenho agora O Harry tá tipo, foda-se, ele não fala com ninguém É o Harry introvertido Eu daria pelo menos 10 pontos para a Grifnória A prática Eu daria pela Videl, provavelmente Tente mais uma vez A Sonserina sempre fica na frente no jogo Não tem muito o que fazer Peraí Eita, peraí que eu fiquei Eu dei uma brisada agora Eu brisei nessa nessa daí Deixa eu tentar não perder Nossa, deu certinho João Oliveira Jamais será notado Peraí gente, que eu acho que a Fernanda chegou Peraí gente, eu vou Como seria um cross Gente, Arlete, para de Arlete, eu vou te bloquear se você continuar Continuar dando Ok, Arlete, você vai ter bloqueado aqui Alô Olá Olá Alô Arroi Arroi Uh, gostei do formato Foi uma estratégia aqui Achei, achei belo Sim São todos ao vivos Alô, cremosos, lindos de nossas vidas Tudo bom? Alô Mas ela tem que passar um baque de filhos Não é uma boa ideia Melhor ela ir por ali Ok, melhor ir por aqui então Gente, tá um labirinto aqui Esse quarto cheio de filhos Que a criatura botou Bem, funcionou Eu vou pegar água Você quer água? Ok, eu percebi agora Que eu tô indo de... Eu tô com uma calça de pijama De onde eu rogo, acho que tudo bem Awww Temática Temática Adorei Poxa, não devia ter pedido pra trazer uma pra mim lá de... De novo Eu não esperava Ai, amei suas brusinhas Gente, é perfeito Sim Vou pegar uma água de aveia pra gente jogar Ureuri Ureuri, ok Bem, Sonserina está ganhando Sonserina está ganhando Sonserina maldita seja Dumbledore me salva Ah, né gente Você tem duas figurinhas Tem o Dumbledore E o Merlin Ah, tá melhor que eu Que eu toquei um glitter Falando lá No que? Nesse jogo? Não, no Azirahel mesmo Ah, tá Ele joga um ícone Ele é ruim Mas ele é bom Qual é o objetivo desse jogo? Você percebe o que faz isso? Segue as fases Aprende feitiços Tem aulas Faz É, cai em buracos sem fim Porque os professores são sádicos E segue a história do filme E todo mundo Tem voz de personagens Dubladores famosos Que fizeram voz de anime Ou coisas assim E o Harry tem a voz do Ash Porque ele tem a voz do Fabio Lucinda E ele faz, tipo, Vintage das vozes de personagens Incluindo o Malfoy Que é a melhor voz Todos os tempos Tem que ver com a estratégia que vai fazer com o áudio Tem que ver com a estratégia que vai fazer com o áudio do jogo Isso aqui é pra gente No fone Isso aqui é pra ouvir Essa coisa eu deixo ele na estante Vem, é isso Vamos lá, jovens Debaixo Yey Sobrevivi Uh Vem Vem, com a estratégia Não sei Eu não sei Eu não sei o que tá acontecendo Cremosa, quer tentar jogar o jogo pra 15 e 17 anos? Não, obrigada Joga você Poxa Pobre eu Eu acabei de chegar Não sei nem qual é Tem dois botões Um pula O outro tira feitiço É mais fácil do que possível Joga você aí Por enquanto Daqui a pouco eu me arrisco Ok, gente Mas eu tenho que fazer Como é que eu vou fazer aqui com o áudio? Porque O que aconteceu? Não, porque tem fone, né? Ah, sim Por causa do volume É porque fica meio bizarro Ele Ele captando Use o fone normal Pode usar o seu fone normal A gente abre aqui no YouTube É meio sério Ah, não vou fazer o que? Não dá pra agradar todos, não é mesmo? Gente, vocês querem Querem fazer a ideia Peraí Olha a rinhona Gente, essa tá live mais Não planejamos Porra nenhuma E só chegamos aqui É porque foi uma surpresa Ela chegou Ah, vamos aí Pra live Tipo, tá bom Fui péssima É que eu achei É que eu achei justamente Que você ia Não, achei que você ia Não queria Fazer parte da live do jogo O Harry Potter é velho Ah, claro que sim É lá, gente Eu adoro que você Partiu todos os lives De joguinhos fofos Qualquer joguinho, creio Enfim Perguntaram se Shippon Drarry Sim Sempre Sempre Inclusive A gente tava vendo Um pedaço do Harry Potter Musical Que é incrível Draco Malfoy É o personagem Da minha vida Agora toda vez que me perguntarem Qual personagem Você gostaria de interpretar Draco Malfoy Do Harry Potter É isso Tudo pra mim Enfim Já que eu tô Aqui Outro jogo Você pode colocar Esse código Pra colocar todas as fadas Mas enfim Deixa eu voltar pra onde eu tava Com a Hermione Você está adiantado Para a lição Harry Mas eu vou ensinar Um novo feitiço Que aprendi sozinho Eu não quero aprender Hermione Ninguém estuda aqui Hermione Eu não quero estudar Enfim, gente Onde estamos Não, o Draco É totalmente Engustido Ele tá Incubando o amor dele Pro Harry Desde o primeiro ano Pronto Gente, a graça Tudo do jogo É a dublagem bizarra Ele tipo 90% do motivo Que eu estou fazendo Essa live Foi brilhante Grande Harry Tenho certeza Que o professor Flitwick Daria 5 pontos Pra casa Por este feitiço A prática Faz a perfeição Então Tente mais uma vez Eu zoei Eu zoei Tudo feitiço Aqui, gente Como é que eu tiro nota boa nisso Eu gosto Eu gosto de que Hermione Me dá pontos Pra casa Tipo Ah, o professor Flitwick Daria pontos Pra Grifinória Eu recebo pontos Basaram na minha Na autoridade Que Hermione tem Ela resolveu Dar uma de Dumbledore É Tipo Mandou bem Harry Tenho certeza Que você ganharia 10 pontos Pra Grifinória E você ganhar pontos Perfeito Enfim Seria péssimo Eu seria muito rebelde Em Hogwarts Ou não Pode ser ele a 10 anos Eu só nem sei Mas O professor Flitwick Ficaria muito satisfeito Com essa tentativa Harry Tenho certeza Que ele daria 15 pontos Para Grifinória Você está pegando o jeito Peraí Ok Eu acho que eu fiz bem Gente, eu consegui Consegui 50 pontos Pra Grifinória Que Hermione me deu Obrigado Hermione Obrigado Hermione Né, de passar Né Eu não quero Hermione Você não manda em mim Quero lançar feitiço Em outras coisas Os outros anos estão cagando Indo pra caça das Gente, a taça das casas Acho que a gente vai estar cagando Desde o primeiro ano Na verdade Porque tipo É aquela Ah Se vocês forem Os mais nerdons de todos Vocês vão ganhar um Vocês vão ganhar A taça das casas Vocês são os mais certinhos Do ano Tipo Foda-se Tipo Ganhar a taça das casas Ganhar o que? É um boquete Mas tipo Sério Caguei pra caça das casas Olha só Presta atenção Quando você é adolescente Só de você poder apontar O dedo na cara Dos outros Falar Eu ganhei E você perdeu Você é muito insuficiente Mas quando você é adolescente Você é que não quer ser certinho Você não quer ser Parabéns Não Você quer ser competitivo Você ganha ponto Por milhões de coisas Na escola Ah Fuck this shit O adolescente Bruxo De hoje em dia Só pensa em uma coisa Botar a capa A transmissibilidade E ficar perambulando Pela escola de noite Tá certíssimo Tá certíssimo Eu acho que tem que chegar mais perto Na verdade você tinha que tirar a cadeira E aí a gente puxa o seu papo pra frente Pra tudo Mas eu vou ficar É aqui Mas eu vou ficar meio Muito tentado Ela tá me fazendo bullying Ah gente Por amor de Deus Ele me explica o negócio Eu falo Tá bom Aí ele Não Eu saio Desconfortável Eu nunca acho que você fique com É Como é que o nome Eu tô ficando muito velha Eu esqueci Então você fala Não Eu ia falar É cãibra Mas não é cãibra Cãibra Como é que é o nome Daquele negócio Que dá na mão Tem de Nietzsche Eu tô muito velha Gente Pelo amor de Deus Eu já não sei mais as palavras Chegamos a este ponto Qual o pior livro de Harry Potter Bem Parcialmente o enigma do príncipe Só se sustenta em cima de um plot twist No final E flashbacks do Val da Morte Não Não Se eu não mandei minha Hermione Quem virou e falou Que era uma boa dublar Esse jogo Com sotaque paulista É porque é todo mundo Que fazia anime Gente Ok Gente Eu adoro que tipo O dublador do Ash Faz tanto o Harry Quanto o Malfoy A melhor voz do Malfoy De todos os tempos Ele conversando Os dois conversando É muito engraçado Parece tipo O James McAvoy Lá no fragmentado Que fica Ai vira Só são as duas vozes É pra um lado tipo Devolvo Ora 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 Devolvo lembrar o Danny Vini Malfoy Você quer se lembrar o de volta? Vem pegar Essa é a voz de Malfoy É tipo A diferença de voz é tipo isso É claramente a mesma pessoa É maravilhosa A voz de Malfoy É a minha vida Nesse jogo Eu amo também Ora 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 Senhor famoso Harry Potter Au l Au l ge Al A lógomora Pelo amor de Deus Por que 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 ta falando Aloromorra Morra Mata CLP Al A lógomora Legendas Live A lógomora Ele foi engargar os jovens bruxos os jovens bruxos e hoje vamos aprender o feitiço de levitação vingardium leviosa ele ta falando leviosa não, leviosa o símbolo da vingardium leviosa que estou fazendo leviosa não, você escure o botão do mouse e segue o padrão depois solta o botão pera ai só prende fazer aqui o meu negócio meu fixo bêbado aqui vingardium leviosa voa porra vingardium leviosa é então o professor não falou leviosa não o ash claramente falou o amigothia bloodão um pouco mais rapidamente é aqui ele ta vestindo pikachu naranarara olé beleza Caraca Ash, para com isso Não, ele não conseguiria levitar nada falando Leviossa A Hermione já falou que não Ele vai no poder da força de vontade dele É o Val de Morte dentro dele, é a Sétima Horcrux que tá deixando ele fazer Jesus amado Ok, se eu consigo fazer a última coisa que eu não consigo, quem conseguiu 95 e é uma merda Grande pergunta de Harry Potter, por que o Fleetwood mudou totalmente o visual nos filmes? O que? O Fleetwood mudou totalmente nos filmes O Fleetwood? Não, o Fleetwood Não, o Fleetwood Ah Ele era esse coisinha com a barbinha branca e depois ele virou coisinha de bigode e cabelinho Nos filmes? Eles mudaram o personagem? Sim No meio dos filmes? Sim Meu Deus, eu nunca reparei nisso Sim, porque no primeiro filme ele era assim, depois ele vira aquele... É O mesmo ator, mas com esse visual completamente diferente Eita Ok, então Gente, eu consegui E não vai ser boa não professor, o Harry não sabe nem falar o feitiço Tô fazendo bullying sim, tá? Não faz bullying com o garoto aí, ele sofreu bullying já em casa já Né? E o Harry Plasso 2 sem falar com ninguém O que vocês acham de pessoas que falam que Guardiões de volume 2 é ruim? Cara É a mesma coisa que aquela review maravilhosa de uma linha do Coronga Tipo, se você nunca nadou no oceano, você obviamente vai achar a piscina profunda o suficiente E aqui eu digo o contrário também Tipo A gente é o que? É tipo Se você não tem coração O direito é o seu De estar errado É o Willow sim É o... Não sei o nome dele mesmo Oi? O ator do Flitchback, eu esqueci o nome dele Faz tudo Sei lá Mas ele é o Willow mesmo Peraí, você tá batendo nos elfos? São gnomos Ai que susto, eu achei que eram os elfos Eu achei que era o Dobby já ia olhar e tipo Por que tava tendo os elfos que fazem a comida, cara? São os gnomos que o Rony arremessa longe no jardim Ah, é maravilhoso, eu adoro A cena que eles... Joga os gnomos pra fora e dá 10 segundos e os gnomos estão tudo voltando No jogo da Câmara Sacrita de Playstation 2 você tem a competição de arremessar o gnomo na toca Ah, mentira, eu quero jogar Eu quero arremessar o gnomo No jogo, claro Temos que defender os direitos dos gnomos Não, mas tipo, é a diferença Tipo, elfo tem que ser defendido O gnomo nem é a gente Gente, eu tô falando de tipos muito bizarros aí no... Perguntaram como é que o John, o nerd de biblioteca da escola Se tornou o John Rebelde de Hollow Esse é o meu segredo Eu sempre fui o John Rebelde e Nerd de biblioteca Eu sofria cuecão e me rebelava contra o sistema Ah, mas é, Sabrina, é roubo que o Malfoy é feito pra ser irritante Então... É, gente, sou o Bad Boy, então o milkshake tem canudo Parabéns, YouTube, parabéns, YouTube, avisando as pessoas da live uma hora depois Um clássico Você tem que ver o meu vídeo depois que ele terminar a live O do... Cabeça do Walter? Ele saiu agora? Saiu, o seis e... Estou felicíssima Oh Estou muito feliz Eu fiz absolutamente tudo dele sozinha Oh Que limosa Quero ver seu vídeo, cara Vemos Gente, o Harry Potter é dirigido pelo Kubrick Que seria... Curioso Expectativas para a Duna Não sei, é muito cedo ainda Não tem nada do filme, exceto o elenco e o Divina e Nuve Pode ser interessante É um livro complicado de adaptar Ninguém nunca conseguiu propriamente Nem o David Lynch enlouquecendo Colocando o... O Xing de sunguinha de couro Mas é interessante sempre ver as tentativas Vintage um Leviota Alohororra Flipendo Alohororrora Se vai rolar Crossover com um certo canal Não vai Não vai não, gente Faço questão que não Depende, como é que é esse crossover? Você faz o vídeo e copia? É, esse daí já rolou, já É, então, mas será que eles dão os créditos A próxima vez, pelo menos? Não Então tá Aí seria igual o trabalho de colégio, né O professor corta você a fazer com o bullying O bullying fala, você faz e põe meu nome Eu te bato, é tipo isso Eu já passei por isso Você já passou por isso? Sim Você é o ápice do nerd que sofreia bullying Sim Adorei Mas era, mas era, mas era, tipo Era uma, era quase uma alegria Tipo, pelo menos eu posso fazer sozinho e não ter que lidar com bullying Porra, muito bom John e Fernanda já pensaram numa collab com a Tatiana Trindade? A Tatiana é nossa amiga É, só coincide de a gente nunca conseguir marcar Porque ela trabalha muito longe Ela tem uma rotina meio diferente da nossa Mas um dia, um dia a gente faz Sim, a gente consegue A gente faz o ultimato Parabéns, Sr. Potter Você completou o desafio Você colecionou todas as estrelas de desafios Sim, Manu A Blu Sky agora é da Disney 20 pontos para mim 20 pontos para o Pombo Aliás, pessoal Venham ver o filme do Pombo Venham Com a gente no domingo Aqui no Rio de Janeiro Importante Fala com a gente lá no No meu Twitter já tá O horário e tudo certinho lá pra vocês O cremoso dá um RT lá depois Beijo com a gente Veja que legal Gente, eu sofri a bullying americana nos anos 80 Exatamente mesmo É Já botaram sua cabeça na privada? Não Não, 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 não Você escapou então É, roubaram minha calça já Meu Deus do céu Como assim? Roubaram Meu Deus Roubaram sua calça Cara, que vaci... Amor Eu sei Eu sei Eu não consigo acreditar que esse tipo de coisa acontece no Brasil Trase para a aula de Herbologista Esperando a entrada da estufa Ative a GEMBR breve Hermione Não, Hermione Para, eu não quero ter aula Eu jogava esse jogo para não ter que pensar em aula, gente Eu quero encontrar passagens secretas Gente, eu não acredito que já está todo mundo vendo o filme do Pombo E eu acredito que esperar mais dois dias Eu estou muito triste A sociedade é muito injusta Nossa, sim A única cabine que eu queria ver do mês inteiro Fizeram uma sacanagem dessa Né De avisar no dia anterior Com menos de 24 horas E sendo o dia que eu estava viajando KKK é amanhã, gente Valeu É, foi tipo isso Olha só quem não foi Excluído do jogo É o Pirraça É o Pirraça Ele é Amor Ele é meio azul Não, ele é Quer dizer, ele é meio bálido e vermelho com a roupa Ele está azul aí Está parecendo um Um Goblin, sei lá Parece que ele Está parecendo o que saiu do Dois Irmãos Ele é um mini-boss que aparece de vez em quando Ele está minúsculo, ele só está longe Ele está muito hairy Na verdade Na verdade, culpi os gráficos velhos Luísa É Esse senso de profundidade não existia ainda Ele tinha que ser menor mesmo Vem tem o Fred e o Jorge Eles basicamente aparecem o jogo inteiro Te pedindo para te dar feijõezinhos Em troca de figurinhas Então, assim Eu já tive uma pequena experiência com os feijõezinhos E eu não pretendo fazer de novo Eu sem querer tive que morder o de ovo podre Eu comi um cagado uma vez Não tive condições Foi horrível Fiquei muito mal Sabe o que eu estava pensando no outro dia? É um feijão de todos os sabores São todos os sabores, certo? Essa piada, né? Existe feijão de sabor sêmen, então Oh boy Isso Não, no mundo mágico, ok E aí o mundo Você pode comprar, obviamente não Não, no mundo mágico Aí tipo Aí tipo Harry come Droga, sabor sêmen Rony olha Harry, como você sabe que é sabor sêmen? Fim do capítulo Ok Perguntaram qual filme da Pixar a gente está mais ansioso pra ver esse ano É complicado, porque eu também quero muito ver os dois irmãos Só que ele vai chegar muito mais cedo também Eu também quero, mas é Não tem ainda um trailer grande do Soul Mas é o meu diretor favorito então, Soul Hogwarts existe pra eu achar faixões secretas com baús que contêm feijões Oh não Ei Potter, você gosta de surpresas? Malfoy tem um presente para você Vem Malfoy, pode entrar Cê tá vestido como um pavão Né? Uma cuequinha brilhosa Cê vai rebolar pro Nel Ele pode parar com isso Ele tá adiantando o John John Ah, eu não aguento mais ele falando alohomorra Eu quero bater nele, cara É alohomorra Outro dia quando eu tava testando Eu tava dando bug às vezes E cortava metade da fala Ele ia ficar só o Harry Só tipo Morra É alohomorra É alohomorra Perfeito Cuidado com o Draco Ele vai se exibir E rebolar a bunda Esqueci aonde é a minha aula de herbologia Gente, perfeito Neville O Neville Para de falar com o Nembrow, cara O Nembrow não fala O Nembrow também não te diz o que você esqueceu A graça do Nembrow é que ele tá sempre piscando da cor que você esqueceu alguma coisa Mas ele não te diz o que é O Neville, ele virou um amigo imaginário dele, o Nembrow Ele fala com o Nembrow agora Tá na tradução? Granna é a avó dele, cara Nossa Senhora Granna não é uma menina É a avó dele Gente, adoro o pessoal que traduziu esses jogos É muito bom É muito ruim a tradução Que Deus, péssimo O que é engraçado porque na Câmara Secreta a tradução já é mais bem feitinha Só que esse primeiro é tipo, tragédia Te traduziram muito na bunda o jogo Gente, o Super não é bullying com meninos que tem voz de menino Não é esse o problema Não, literalmente é uma menina É uma mulher fazendo a voz É uma menina fazendo a voz E a galera devia ter dinheiro pra contratar os dubladores Era do Playstation 1 esse jogo, não era não? Sim Não, esse era de PC Esse era de PC? Gente, mas de qualquer forma O Playstation 1 não tem dublagem em português não É Harry Potter, sabe? Eles deviam ter... É porque era muito raro ter jogo dublado nessa época E então era muito... Tipo... Só em PC ele foi dublado E quase não tinha jogo dublado Então era uma coisa meio novidade ainda Entendi Eu acho que eu tenho mais carinho por ele hoje em dia Enfim... Hora de encontrar... Hora de encontrar o Ousado O Ousado Hora do Ousado Ousado chegou Tipo... Ele tá aqui embaixo Peraí Deixa eu ver se eu ver... Vamos ver se eu ver o Malfoy aqui Escondido esperando eu aparecer Malfoy? Tá aqui? Não, ele não tá aqui Ah não, ele tá aqui, tá aqui esperando Ele tá aqui... Meu Deus do céu Ele tá chamando... Hehehe Potter, vou pegar você Vou comer seu cu Vira bundinha pra mim Potter Vira Vou comer o cu do Harry Potter Aí Maravilhoso Bom E o Harry tipo, foda-se O Harry tá nem... O Harry tá nem... Plácido Ele continua zoando e não recebe resposta Quando puxar provocação Surpreendentes e divertidas Aqui, pega É, eu gostei muito de notar que a tradução oficial do português é bombinha de bosta já Então... Vamos jogar a bosta no Malfoy Gente, maravilhoso Toma o Malfoy... Eita... Droga, caiu a bosta do Malfoy em mim Malfoy É o sapo do Neville ali? Não, é um sapo de chocolate, ele te dá vida Awww Que fofinho Chocolate me dá vida também Pera que? Eu derrotei ele? Amaldiçoado Potter A próxima vez você não vai ter tanto... Amaldiçoado Potter É tipo, Curse o Potter virou amaldiçoado Potter Melhor tradução É uma hora que é tipo assim, claramente foi feito no Google Tradutor Sim! Ah, vai ter... Vai ter a icônica tradução do Hagrid agora Fica de... Fica de olho O Hagrid quebrando a quarta parede não intencionalmente na dublagem Só... Só observa Ok Um... Um ícone de dublagem Um ícone de dublagem Harry! Aqui! E aí, Harry! Sou eu, Hagrid! Posso ver? Vou ver você! Estas são as terras do castelo de Hogwarts E eu sou o guardião do jogo É o guardião do jogo É o guardião do jogo É o guardião do jogo O Hagrid! Protege o jogo, Hagrid! Hagrid! Como você sabe que é um jogo, cara? Não acredito! Perfeito! Perfeição! Perfeito! Sim! Isso parece aquela página do Brazilian Phrases É tipo, Cheat Juice na época do... Não, Cheat Water na época da Copa Uma água de coco que as pessoas jogavam no trator E aí, na Legendre no restaurante vinha Cheat Water Perfeito! Essa vibe Ah... Perfeição O que me deixa triste é que tipo... Podiam me pagar pra traduzir as paradas Sim! Eu traduzia dientinho Sim! Não precisa nem me pagar muito Nossa! Eu só quero pagar meus boletos, entendeu? E aí eles jogando no Google Tradutor Pelo amor de Deus Jogo do Harry Potter, sabe? Né? Pelo amor de Deus Me contrata aí que eu traduzi isso aí E faz essas vozes que eu... Guardião do jogo Que o Harry chama Olá! Eu sou o Hagrid! Tudo bem com você, Harry? Não, eu adoro que tipo... É muito bom Ele chega e tipo... Olá, Harry! Sou eu, Hagrid! Tipo... Nossa, jura? Eu achava que era Hermione, sabe? Né? Olhando de longe assim, achei que era Hermione Eu posso abrir aqui? Aqui Aqui Mas é melhor que as caras do jogo na versão de PS1 Que são aquelas caras icônicas do... do Picasso É o Percy? Volte para suas aulas, Potter! Você não manda em mim ou... Né? Faria Limear dos Weasley Weasley Faria Limear, exatamente Vejamos... Ah, tem o campo de quadribol aqui Aereori, corra Aereori Poxa, eu queria saber qual é o... O nome da rua onde fica o... Ministério da Magia Pra fazer a versão Faria Limear dos bruxos Né? Kkk Você perguntou se eu quero, mané? Né? Que que tu acha, colega? Tipo... Perguntei? Perguntei? Eu já vivo aqui sendo perseguido pelo Valdemar Se não é que eu... Corresco de morrer de outras formas Harry, você realmente precisa ser menos introvertido O pior é que do nada o Harry começa a falar sozinho no jogo Maravilhoso Tipo ele não fala com as pessoas Não Ele sozinho ele fala Ele é... ele é muito nervoso Ele é tipo o personagem de RPG Flipendo! 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 O Flipendo faz o que mesmo? É, empurra coisas Ah tá No livro é isso ai também ou não? Eu não lembro Eu não lembro Eu sei que no 2 Eles tem um erro... Eles tem um erro fatídico Que eles usam como feitiço de ataque O Rictussempra Que é o feitiço de fazer rir Ah! Muito bom! Só porque eu me toquei porque Porque no filme O Harry usa o Rictussempra no... No duelo com o Malfoy Igual no livro Só que ele não tem nenhum efeito particular Ele só é isolado pra longe Porque no livro ele começa a rir né? Quando no duelo É, é, é É que essa é a versão do duelo juvenil de segundo ano Ninguém sabe nenhum feitiço tenso ainda O que é meio bizarro porque tem muita coisa nos jogos Que são do livro especificamente Que... Então tipo, alguém leu o livro nessa porra? Né? Mas tipo, tá no nome gente Rictussempra Tipo, você vai rir sempre Esses desenvolvedores de jogo não sabendo o latim Né? How dare you? Então, tem que tomar cuidado pra não confundir com o Sextussempra, né? Aí é tenso Mas aí Ups Aí é questão de tipo A pessoa não se confundir mesmo Porque tu em vez de fazer a pessoa rir Fazer ela sangrar até a morte KKK Assim Um erro comum O Harry tipo Pô, Sextussempra Pra que que serve isso daí? Sei lá, deixa eu testar aqui no Malfoy É tipo, tá aqui no livro do... No creepy No livro creepy Do mestre das poções Que pode muito bem ser o Valdemar Né? Toda merda que acontece todo ano Apesar de não ser o Valdemar Ele podia suspeitar que Poderia, né? Porque não seria a primeira vez Né? Tipo, não seria a primeira vez que você encontraria Material escolar amaldiçoado de Tom Riddle Pois é Tipo Aí ele vai lá Não tá escrito 4 Enemies Ele achou que ia fazer o quê? Deixar o cabelo do Malfoy rosa Pra ele rir da cara dele É... Não sei Não faz sentido isso Professor Sprout Por que você colocou Plantas carnívoras no caminho da estufa? Tem muito aluno Tem que dar uma animada em Hogwarts, né? Foi... Foi o... Foi o Slytherin que plantou elas aí Pra acabar com os modplodes Tem que... Tem que corrigir menos pro Hogwarts no fim do ano Só que você não vai matar... Você vai matar a gente desatenta É diferente Ok, não tem nada de interessante Nada de interessante Harry? Mas o Flipendo não existe no livro? Eu lembro de eu já ter ouvido esse feitiço em algum outro lugar sem ser no joguinho Eu acho Ou eu tô meio doida também Pode ser Pois é... Ele existe E sabe por quê? Porque o Flipendo não tá nesse jogo Ele tá em todos os jogos de Harry Potter Tipo, todo jogo tem o Flipendo Uhum Em todas as plataformas Em todos os outros filmes Todos tem o Flipendo Pois é Tipo, é o jogo que mais... É o feitiço que mais aparecem nas outras coisas Então sei lá Nos livros, pelo menos nos primeiros É É que seria uma particularidade meio específica Não, mentira Se eles criassem um feitiço Pra todos os jogos Né? Sendo que todos os outros meio que existem Algumas com uma função errada, mas tudo bem É Que no livro basicamente o Harry vive de Expelliarmus e Patronus É que o Harry não tem criatividade É só isso Não, então Lá no último ano Eles falam Ele continua usando Expelliarmus no Valdemar Né? Tipo Você vai tirar uma varinha do Valdemar e vai fazer o que com ele, Harry? Porque não tem como Estupefácil, cara Pelo menos Exato! No mínimo Se não quer matar, tudo bem, mas... Cara, tenta fazer alguma coisa Né? Gente, eu quero jogar jogos de terror com vocês Bora Eita, gnomos Eu acho que um dia A gente tinha que jogar o Until Dawn fazendo a... 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 A coisa que todo mundo morre Eita, maldito gnomo Não vai pegar os peijõezinhos Seus peijõezinhos, cremoso Seus pe... Você pode levar só o de vômito, seu... Seu duende Manifagina Eles servem como moeda no jogo, na verdade Quer dizer, não sei porque ele é muito mal planejado Mas a partir do segundo tem a lojinha do prédio Jorge Que eu posso comprar as coisas Harry é tipo o Naruto? O Harry não fica berrando por aí É O Malfoy fica berrando por aí É, é tipo... Na verdade O Harry é o Sasuke e o Naruto Exato Nossa, você leu minha mãe E o Malfoy fica tipo Ai, notice-me senpai Só acho que... Volte pra... Volte pra casa Você devia estar na solserina e ser meu amigo Né E ser amigo desses... Perrapado do Grizzly Kkk É isso Tristíssimo Pobre Draco Draco só queria ser anotado pelo... Pelo Sampai Harry Pelo Sampai, exatamente Pois é, Until Dawn é excelente pra uma live Eu tentei fazer uma vez com o... A gente não tava nem trabalhando nada Com o Turrão, a Carol e a Louise Só que não tava funcionando porque tinha que atualizar E não tava conseguindo fazer a live na época Poxa, que pena Né, a gente acabou só jogando Injustice A gente pode fazer no... É no PS4, né, Until Dawn? Então dá pra fazer, né? É Se quiser fazer a... Eu gosto A gente faz a rota... A rota... A rota da tragédia Pois é Tem que terminar o jogo com todo mundo... Eita Ah, vai se perder pra plantar carnívor Me comendo Caraca, cara Mandando um Little Shop of Horrors aqui Né? Jesus amado, 380... Audrey 2 Tá tudo bem inútil essa passagem secreta Mas tudo bem Né? Tipo Só que não posso voltar Ok, eu tenho que dar a volta agora Porque eu... Jogo 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 Obrigado, jogo Ah, tá Peraí Peraí, eu vim pra cá Passo pra cá Desvio das plantas Desvio da outra planta Charon Cheguei Depois de uma pequena... Opa, alguém fez uma pergunta muito boa Vocês já leram ou ouviram algo Sobre aquela peça de teatro que continua Harry Potter Sobre o filho do Harry voltando no tempo E toda aquela pamonha KKK Então, assim... Cursed Child Impresente sim Cursed Child Quem nunca Eu só digo uma coisa sobre... Eu só gosto de uma coisa nesta fanfic bizarra Que de alguma forma adaptaram pro teatro E a JK Rowling falou Tá ótimo, pode lançar O Scorpius É só isso O Scorpius É o amorzinho de minha existência O Malfoy tá maneiro também O Draco tá maneiro também Eu gosto que eles pensam Na possibilidade seriamente nos bruxos Porque começou no seu Malfoy Mandou a esposa dele de volta no tempo Pra dar uma rapididade Quando o Valdemar nasceu Nossa senhora, cara Coitado do Malfoy, mano Bruxos, bruxos, eles tão bem, cara E aí é o pior de tudo Porque aí o Scorpius sofre bullying Que todo mundo acha que ele é filho do Valdemar Jesus Esse é o pior bullying que eu já vi Pior do que o distintivo do Potter Pad No... No Cálice de Fogo A criança é párida e tem cabelo Louro, 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 louro É claro que ele é filho do Malfoy, porra Né Tipo, pelo amor de Deus, gente O Valdemar nem cabelo tem, cara Né O menino tem nariz Não é careca Como vocês acham que ele é filho do Valdemar? Mas aí, as it turns out O Valdemar pegava tipo Got Mad Pussy Pegou a Bellatrix Em Kenner Agora, aparentemente Gente, eu não acredito É tipo, isso foi o Raylo de seu tempo Eu só quero dizer uma coisa, gente É Palpatine e... Palpatine e Valdemar Os dois do 80 por hora Os dois do 80 por hora É Mas por que estão assim, tipo Gente, pois é Era pra ser Scorpion com algo Sim Mas tipo Caralho, por que não fizeram isso? O Valdemar Ele... Ele cortou a alma dele em 7 vezes Ou seja, ele cortou a alma dele na 7ª potência Uhum Eu não acredito que ele não tinha disfunção erétil Ele claramente não tinha Ele era broxa Tipo, não, gente O pinto dele caiu igual da gente Sim, cara Ele não tem pinto Tipo, ele era o nuco Será que ela voltou no tempo quando ele não era Tom Riddle? Antes de ele começar a fazer João Puxi Mas ninguém voltou no tempo Ela só... A Bellatrix deu pro Valdemar na época mesmo Não, ela voltou no tempo Como é que a menina teria... Então, mas ela voltou no tempo depois pra poder... Não A... Ela tem vinte... Eu tô confusa, gente Ela tem vinte anos porque você passa vinte anos depois de Harry Potter normal, gente Sim, mas a Bellatrix não tava grávida quando ela morreu Ah, mas sei lá Quando... Nove meses passaram que... Não se viram, a gente não vê a Bellatrix lá no... Ok, a... No... No Anigma do Príncipe Então... Está... Está dada a resposta ali É... O Valdemar... Passaram Lico de Caipinto, né O Horcrux é o Lico É o Lico Isso aqui é o Horcrux É o Horcrux cair pinto Isso aqui faz cair pinto Está passando a cabeça do pau do Aurelri Não, gente Pobre do Aurelri Do Aurelri Não, não acredito Não acredito Professora Sprout Antes de ter a atriz no filme pra ela ficar parecida Ah, é verdade Segure o botão do mouse e siga a fora Posso falar uma coisa? Depois, solte o botão Porque que esse feitiço parece... Uma vulva You know what É Eu nunca achei pensado isso até hoje, amor Porque eu jogo esse jogo há 20 anos Perdão Agora está... Perdão por ter destruído você Está tainted forever agora Vai amor, acho o clitóris aí Flip... Achei o clitóris aí Achei o clitóris aí grita Flipendo Achei o clitóris aí Nossa senhora Cinco pontos para a grifinória Cinco pontos? É que tem que fazer mais Eu tô... Eu tô... Agora eu tô o Dudley Tipo... Trinta e seis? Ano passado eu ganhei trinta e sete? Esse é aula de educação sexual em Hogwarts Caraca... Vão ensinar a usar sua varinha Droga... Oh boy Amor você tem que contornar a perfeita com sua varinha Hahahaha Vou fazer o alfabeto A B C Vai fazer que nem na série da Arlequina Vai fazer a estátua do... Hahahaha O cunilingo É... a estátua do... era o Davi não? É o... A estátua do... É o Davi do Michelangelo O Davi do Michelangelo do sorvete Deixa eu fazer... Ai a gente tem que mostrar a série da Arlequina para a Luiza Eu tenho que não decepcionar a professora Sprout Eu tenho que satisfazer a professora Sprout Ai amor, por que? Por que você está falando dessa forma? Porque Lufa-Lufa são tarados Ela é a... a cabeça do Lufa-Lufa É... E agora ela é a cabeça do Harry Excelente para um aluno do primeiro ano Uuuuuh Ó, você já achou o clitóris pelo menos Você pode até não saber o que fazer com ele ainda Mas tu achou É pra morder? Hahahaha Eu tenho que fazer 95 agora Pera aí que é difícil Pior parte é sempre Ai fudeu Gente, o Luiza é minha irmã que está aqui É que ela é um pouquinho quietinha Eu zoei aqui, o negócio vai ficar uma merda Ele decepcionou a professora Sprout Ficou uma merda Isso aqui foi o cor interrompido dela Quase sem um ponto É... falaram que... Quase sem um ponto Hahahaha Mas fora 30... fora 30 pontas O importante é que eu estou com 250 E a Sonserinha 280 E a pobre da... Pobre da Lufa-Lufa com 160... Sempre ganha um monte de pontos Que o Snape dá 50 pontos Dumbledore, me salva Dumbledore, querido Não dá pra dar uns pontinhos de graça Né? Tipo, eu sou o Harry Potter Oi, eu vim tomar café da manhã Eu mereço 50 pontos Oi, seu horário Tô gatinho hoje Sessão de sex education com John e cremoso Hahahaha Você pode lançar o feitiço incêndio neles Mas vê um passo para... O feitiço incêndio literalmente é o feitiço de fazer fogo Mas tudo bem Opa! Temos super chat Xongão do Alan Moore ou Cthulhu A questão é, o Xongão do Alan Moore tem uma barba embaixo também? O que é o Xongão? Eu não sei, imagino que seja... Eu achava que era um... Sinônimo pra pinto? Porque tem cara de sinônimo de pinto Ah, tá Tem cara de sinônimo de pinto mesmo Mas eu tava achando que era um personagem com uma tradição bizarra Que o Benson estaria botando um ão no final Não Pra... fazer zoeira de uma corosa Não, eu prefiro... Eu prefiro me arrechar com o pinto do Alan Moore Que existe de verdade Pode não me enlou... Eu acho que não vai me enlouquecer Porque eu cu... Ou será que não? Ou será que vai? Hahahaha Se eu perguntar pra... Pra esposa dele... A esposa dele... Tá te dando boa noite, Luisa A esposa dele fez... Tem que falar alto, senão o microfone não pega Boa noite! Isso aí Luisa tá que nem o Raeli, tu não fala com ninguém Exato A Luisa é o NPC aqui do... Sabe que a esposa do Alan Moore, ela... Esqueci a nome dela agora Ela é ilustradora E ela desenhou... Eles conheceram desenhando uma HQ erótica Mentira Que são só estrelando figuras de livros infantis É uma HQ erótica estrelando a Wendy, a Dorothy e a Alice Cadê essa HQ? Chama Lost Girls Por que a gente não tá lendo ela ainda? Chama Lost Girls Ela é o Alan Moore Quero ler Gente, eu adoro Alan Moore Alan Moore é um ícone Pô, a cena de sexo transcendental lá do... Dos homens do Moço do Pântano é incrível Dos homens do Pântano é incrível Tudo pra mim E depois que ele fez a... Que ele escreveu um tratado tipo de 100 páginas sobre a história da literatura erótica Ó, tão falando ali Xongão é a lula gigante do ótimo Ah... Pera, eles chamam de Xongão? Não sei Eles tão chamando de Xongão Tá, eles são nomes que acabaram de inventar, gente Melson, grow up Gente, é minha irmã, cara Né? Stop Cô, apó Incendio, incendio, incendio... Incendio, incendio, incendio Moçã Então, gente, eu tô vendo Arlentyna num momento só Já vi algumas coisas... Isoladas, mas série, série mesmo Normalmente não assisto a esseازão Mais mal até Peraí Ah, foda-se, senão vai ter esse de feijão assim, eu só não preciso de feijão assim, ó. Não, é Flipendo, querido. Aí eu vou aqui... Eu acho que uma série dos gameplays do Rocket Groot não é muito viável por enquanto, porque o CGI é muito caro de fazer uma série do episódio. Sim. Eu adoraria, mas eu acho que não é viável. Vamos ver quanto dinheiro eles vão arrecadar aí com essas outras séries da Marvel, aí quem sabe. É. Mas mesmo assim, tipo... Tudo bem, você já tem uma coletânea de entonações diferentes de I am Groot. Você não precisaria pagar o Mindizel tanto pra participar, mas o Cachê do Brad nem culpa nem é barato. Mas assim, pelo menos é a sua voz, então acho que a chuta é mais possível, mas... O problema é, acho que ela esteja aí mesmo, tipo... Tipo, pagar pra voz, tipo, você pode, tipo... Você faz por sessões, não é que não tem que estar em set nem nada, mas... Então, eu não vi tudo do Don Blute não, mas Fível eu assisti novinha e o Ratinha Valente a gente viu no início, né? No início, eu tenho que mostrar. Ratinha Valente é muito hardcore, né? Tipo, parece o filme mais inocente possível até que você vê. Ali, incendiou... Perfeito. Instagram, perfeito. Ah! Eita, eita, Harry! Harry foge, foge! Eita, nóis! Que que é isso? É um dox, se dox foi isso. Bem, o Harry fala pra primeira vez agora. Vai, Harry, fale! Essas vinhas parecem perigosas. É melhor não pisar nelas. Harry, você fala, que a menina? Incêndio! 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 Eu achei que ele só quitava feitiço. Meu Deus, fogo na pepeta. Ele tá atacando feitiço... Ele tá falando incêndio, ele tá atacando na pepeta. É verdade, é o fogo na pepeta. Então, fogo na pepeta. Eu tô muito traumatizado agora, porque eu nunca fiz essa conexão. Agora eu tô tipo... Agora que você me notou isso, eu nunca mais vou desver a pepeca. Amor, você é muito inocente. Porque eu só vi um foguinho mesmo. Eu comecei a ver essa... Eu veria o foguinho, se não tivesse os grandes lábios ali no meio. É porque é a chama interior do foguinho. Eu só acho que a gente ativeia Harry Potter Musical. Sim, eu voto. Vou salvar aqui... Pule... Pule a Réury. Incêndio! Vai, Réury. Sim, gente, não só o Ash faz a voz do Harry, como ele faz a do Malfoy. É incrível. Só botando um pouquinho mais de... De... Malvadeza! De nasal. Um pouco mais de nariz nessa voz aí. Harry Potter! Harry Potter! Só que ele também fuma cigarro desde os 5 anos. Essa é meio que a voz do Snape também. Ele fala tipo... O Snape tem meio que essa voz também. É tipo... Só o Snape, pô! É o mesmo dublador, né? Eu acho que não, mas é o mesmo... É o mesmo dublador do Hagrid. É o mesmo dublador do Hagrid. Paralmente eles contrataram 3 pessoas pra fazer as vozes. Pra matar esses gnomos... Morram gnomos... Não, gnomos! Não roube meus feijõezinhos! Gente, que... Que vagabundo, cara. Roubando teus feijõezinhos, cara. Né? Absurdo isso. É... John, como eu posso ser você... Como você quando eu crescer? Perguntaram. Vá pra biblioteca se esconder dos bullies, né? É uma ideia. Ou isso eu vou criar... Vou criar... Vou virar coach de mim mesmo. Como ser eu? Já tem problema de Anastá... Com Anastasia? Ah, sim. A Anastasia é... É... É complexo. E não é só porque o... De acordo com o filme... A Rússia pré-revolução era irada. E... Rasputin... E quem árvore só aconteceu por que as pontinhas... Ou a magia negra nos portões do palácio. Não é só por isso. Não é só por isso. O Harry... O Harry... O... O Harry... O Harry... O Harry... O Harry... O Harry podia estar com uma voz... Um pouquinho menos estridente pra ele ficar mais rei Arnold, né? O Harry podia estar com uma voz menos estridente pra ele ficar menos Ash e mais rei Arnold, né? Sim, poxa! Malditos... Malditos Gnomos! Acho que quer roubar Milak Charms. Eu só queria sair desse desafio do feitiço, incêndio. O vídeo de Death Note absolutamente vai rolar, gente. Tava até falando com o Henrique sobre o outro dia, esse tipo. Tem mais coisa aqui? É um sapo. Saiu aqui agora, que o Zemeckis vai dirigir e co-escrever o Live Action do Pinocchio. Eita! Da Disney. Ok. Ok. Eu queria ele fazendo o filme do Flash, mas a DC não consegue ganhar uma, então. Né. Flipendo! Flipendo! Quem ganha um Jedi ou um bruxo? A maior pergunta é... O bruxo pode... O Jedi pode desviar magia com sabre de luz? Pois é... Isso tem que ser estabelecido. Ou é só outro feitiço que... Desvia os feitiços? Né. É, eu ainda não sei. É porque o Jedi, ele é aquela coisa meio, meio, meio Kung Fu também. Mas eu não sei ainda como ninguém decidiu fazer nesse fan-filme de Harry Potter. Não apareceu em ninguém que faz fan-filme de artes marciais. E pra inventar o Wand Fu ainda. Imagina só o fan-filme do... Do cara que usa feitiço como luta com Kung Fu. Ele usa duas varinhas em cada mão e sai pulando e fazendo parkour enquanto luta esse feitiço. Ah, aqui é a primeira, são po... Peraí. Aqui é a primeira, são po... Eu acho que tá confundindo de volta pro futuro com a vingança dos nerds. O pobre do... Do Marshmack Fly, ele só quase foi estuprado pela mãe. É diferente. Oi? Gente, olha a bênção, hoje você tá que tá... Agressivo, né? Esse chatzinho tá super agressivo. Já assistiram Keep? Ainda não, né? Ainda não. Você viu? Também não. Também não. Só aquele trailer mesmo. Vai, Rely. Vai, Rely. Ouch. Rely, tá sendo comido pela panta carnivora gigante. Um pouquinho, Belson. Gente, vocês acham que a vibe da Disney de querer transformar tudo em série, remake, eventualmente vai dar ruim? Mas é claro que vai, já está dando ruim. Melhor próximo da Marvel é descer. Eu acho que a... A HQ da Liga dos Osqueça com os Vingadores é bem satisfatória em termos de ser tudo o que você quer. Tipo... A Josh Pérez, Margot, um monte de petro, é tudo que você meio que quer ver nesse crossover. Eu até gosto do crossover dos anos 70 do Homem-Aranha contra o Superman. Eu acho também bem fofinho. Cremoso. Estão perguntando que outro vilão transa além do Palpatine, Voldemort e do Endgame. Quem transa? Mas transa no geral? Acho que deve ser, que é transa no geral. Os personagens, você nunca imaginaria que ninguém gostaria de fazer sexo como? Você completou seu desafio. Você juntou todas as estrelas de desafio. Deve ser uma coisa que você acha mais inteligente que a mente é. Sim. O anime, com certeza. Hagrid, estou sozinho, Hagrid. Tradução, tem só uma pessoa aqui. O esqueleto do He-Man transa? É uma... Não acredito que não, gente. É porque o esqueleto é muito patético pra transar. Ah, é. Estão falando que o Octopus transa com a Tia May. O Tia May transa mais que o Peter, gente. O Tia May tem muitos interesses românticos falando das histórias dos quadrinhos. É, o que a gente acha do futuro da Dreamworks com a Universal? Podíamos voltar a fazer umas animações originais, né? Descancelar umas maneirinhas aí que eles cancelaram. O ousado está de volta. Oba! Ao invés de fazer essa porcaria de sequência de trolls que é intragável. Ah, meu Deus. É a hora que o Ré-Ori voa na vassoura. É, ó. Gente, a risada do Krab do Gó é uma risada só. E eles estão em conjunto e é tipo... E eles me mexem. E o Malfoy, acho que pode me pegar, Potter. Pega na minha vassoura, Potter. Pega na minha varinha. Você não está no seu cabo de vassoura. Oh, meu Deus do céu. Abra a minha câmara secreta. Meu Deus, dá pra você... Não te trocadilizar com... Finalmente, finalmente... Peraí, eu quero valorizar o momento que o Fabio Lucinda interagiu com o Fabio Lucinda. Ah, jogo? Peraí, jogo? Isso não é fácil que eu estava, não, jogo? Jogo? Você não estava salvando o jogo? Ele não salvou, não? Ele salvou automaticamente, mas ele bugou agora e não salvou. Mentira. Tá, eu posso entrar na fase que eu quiser. Porque assim, that's how I roll. Boa. Ok. Peraí, não. Não. Sair. Sim. Level select. É por isso que eu entro no modo desenvolvedor. Ok. Eu posso... Não, querido. Não é isso que eu... Ah, tá. Porque eu ia falar que isso já passou um tempão. Aqui, remember o Chase. Pronto. Os dois falando sozinhos. Me devolva o lembrou do Neville, Malfoy. Você quer o seu lembrou de volta? É, veja se consegue pegar. E é melhor você tomar cuidado com os meus balanços. Uuuuh, com as suas bolas. Com as suas bolonas. Gente. Ai. Eu vou ficar fazendo piadinha de cunho sexual. Eu quero saber como é que o... Eu quero saber como é que o... O Malfoy tira balaço do cu dele pra atirar no Harry. Ai. Para de mentir. Toma essa, arrombado. Aqui, tá só. Qual é o pior Batman Superman? Quarteta de 2015? Quarteta é especialmente patético. Mas não me deixa tão nervoso. Estou só aqui apreciando o cenário. Esse voo romântico com o Malfoy. Gente, passei o romântico com o meu bruxo. Né. Meu bof mágico. Meu Deus. Gente, passei o Batman Superman cruz credo, gente. Gente, 2020, gente. Vamos parar e acabar com as pessoas achando que o Batman Superman é inteligente e subestimado? Por favor. Ok, Harry. Harry. Réuri. Ai, Harry. Tá. Porra, Malfoy. Vou isolar o Malfoy longe agora. Gente, foi tão violenta a situação. Foi. Eu não vou falar mais nada. Trevor, volte. Ah, é. Olha o que acontece agora. Lembro agora. Deixei o Trevor perto da classe de Herbologia. Existem plantas por lá que comem sapos. Meu Deus do céu. Na planta carníola vai comer o sapo do meu bruxo. Olha isso. Sou a professora McGonagall. Diretora substituta de Hogwarts e chefe da casa Gryphon. Está demitido. Embora não aprove a sua perseguição ao Malfoy, devo admitir que você tem um talento marcante com a vassoura. O Draco também acha. Realmente, alguns do primeiro ano não podem competir no... E o Harry, tipo, o que é quadribol? No seu caso, precisa descrever esta regra. Não, olha que é... O primeiro jogo da Gryphonoria deste ano é nesta tarde. Nesta tarde! A formidável timidação serina. Eu nem sei o que é quadribol, mulher. Eu nem disse nada. Ela está mancomunada com... Ela é o... O Barty Crouch Jr. disfarçado de McGonagall tentando matar o Harry de outras formas. Ele voltou no tempo. Né. E, tipo... E sabe o que é melhor? Pela lógica do jogo, é... O Harry voando na vassoura pela primeira vez. O... A Hermione ensinando o Alohomora. O... Vingarjo Leviosa! A aula de Herbologia. E agora isso, tudo isso foi no mesmo dia. E ainda vai ter o jogo de quadribola. Harry, não, 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 não. E eu ainda vou até a cabana do Harry, que agora nesse jogo fica lá na puta que pariu. Eu tenho que atravessar a floresta proibida, porque foda-se. Ah, gente, que eu tô aqui. Eu não quero fazer essa fase, não. Vou... Eu vou esquipar. Eu acho ótimo. Tipo, não quero e não vou. Eu acho... É um mood bom pra 2020. Sim. For a city caves... Ok. Aqui, ó. E aí, encontrei o... Encontrei o Hagrid. Eu adoro que no Twitter tá todo mundo me marcando na notícia de live action de Bambi, falando que... Claramente é uma afronta a mim. E que tá me dando gatilho. Eu falei, que bom que as pessoas já sabem que eu sou essa pessoa. Escutaram no volvo da Emicida? Vou marcar, vou marcar, Antony Lima. Infelizmente, ainda não vimos o farol. Será que já tem pra baixar? Talvez... Deve ter, né? Porque eu não tô vendo passar em um carro nenhum aqui. É. É, eu acho que ter o colégio perto da floresta proibida não foi uma boa ideia, mas tudo bem. Não posso deixar isso aqui sozinho, mas preciso de uma semente de fogo para dar a última esquentada e fazer o seu ninho. Chama o Draco. Ele vive com o fogo no... Ele tem o fogo no cu do Draco e vai esquentar. Eu preciso que você junte o máximo de sementes de fogo que conseguir encontrar. Tenha cuidado. Elas costem... Não, obrigada, Antony. Lucas Ramos, King of Heart nunca sabe o que está fazendo, mas essa é a graça. Sim? Agora vá. Meu Deus, Minions Gru... Minions 2, a origem do Gru. A origem da gruxiça. É, o Harry... O Hagrid me chamou na cabana dele pra mostrar o ovo. Meu Deus. O bicho. Harry... Harry... Gets full health. Pronto. Ah, é bom saber. Shit code. Quando a gente nem é shit code, isso daí é modo de desenvolvedor que você pode ativar. Aí você pode ver todas as coisas que foram cortadas no jogo, que estão escondidas no CD. Quem eu já crushei em Harry Potter? Eu acho que a Luna era o crush de todo mundo, né? A Luna é muito maneiro. Sim. A Luna é muito maneiro, hein? A Flair também. É, mas ela só tem muito... Sei lá, ela só é bonita, mas ela só existe no geral. Ah, mas eu gosto dela no filme. Ela é uma gata. Ela é gata, mas sei lá. Ela é francesa. Ela tem sotaque. E usa a blupinha. Sim, maravilhosa. E a roupinha delas é tipo um bichadinho com uma boina azul. É tudo pra mim, cara. Pelo amor de Deus. Ok. Você e... Bill Weasley que se deram bem, né? Né? Se deram bem do nada, tipo... Né? Isso é uma coisa, aparentemente. Não, mas nem eu acho. Não. Né? Pô, assim, nem pra você ser o irmão maneiro que cuida de dragões, gente. Né? Carrinhos. Né? Engraçado, assim, de Hogwarts, dos meninos, eu acho que eu não tenho crush em ninguém. Quando eu era mais novinha, tipo, eu tinha mais de vendo os filmes, mas hoje eu nunca... Mas o importante é que você é novinha hoje em dia, você vai ser preso se tiver crush em alguém de Hogwarts, não é? Tem uma diferença. Né? Não, não vi, Hasbeen e o Thel. Não, não tem só personagem... Ah, mas você tem crush em quem é o Snape? Criança. Não. Bem, quer dizer, não que não tenha muita fanfic do Snape por aí, mas... Peraí. Sei lá, o Sirius é maneiro. Ele só precisa tomar um banho, né? Cuidado. O Sirius na... O Sirius na... Na... O Sirius Gary Oldman. Na ordem da Fênix. Só falta um... Oclinhos azul de Willy Wonka, que eu tenho um crush enorme nele no Drácula. É verdade, eu queria estar lá... No Drácula de Bram Stoker eu tava tipo, hummm, oi, tenho interesse. Me chama de Wioner Rider? É. Pois é. Cara, eu fico com a pena do Keanu Reeves nesse filme. Ai, gente, coitado do Keanu. Não só porque ele tá bizarro com aquele estoque horrível, mas... Porque ele tá tomando o cu, o negócio inteiro, ele... Sim. Tipo, não faz nada de errado. Ele só tá lá pra ser pego pelo Drácula, ser espancado, estuprado e ser chifrado pelo Drácula. Tipo, porra. Né. Ai, no final, ele fica tipo, porra, pô, Keanu, tu matou o Drácula, tu é malvado, cara. Tipo, te fuder. Né. Tu cu, gente. Tipo, é o mínimo, colega. Drácula destruiu minha vida. Eu fico, ele ficou... Nem precisei pedir o impeachment. Ele ficou grisalho. Nossa, escangalharam o pobre Keanu naquele filme. Ele claramente olhou pro Drácula e falou, sou uma piada pra você. E o Drácula falou sim. Ter crush no James é uma interessante, ter crush no Fred e Jorge. É, então. O Fred e Jorge sempre foram muito bros pra mim. Eu tinha crush no... No Ricardo e no Caoro do Oran. Mas, então... Mas a gente também são... Isso é o Fred e Jorge de cabelo rosa, gente. Quer dizer, um tem cabelo rosa, mas... Eu não sei. Eles têm cara de safadinhos. Eu gosto. É porque o Oran é... É o clube de jovens de golões no colégio. Sim, é muito mais engraçado. É no contexto da otakice. Eu fiquei muito chocado quando eu olhei o Oran pela primeira vez. Fiquei tipo, peraí. Essa porra desse clube é... Holy shit. É, só que ninguém tá fazendo nada sexual ali, né? Teoricamente... Não, isso é tão só se esfregando. Não, mas também, tipo... Nas pessoas que eles estão entretendo, não. Eles estão recebindo chá e fazendo elogios. Mas o implícito... É isso, né? Amor é o Japão. Ninguém transa no Japão. Por isso que as pessoas desenham o Hentai de polvo. Se o Japão transasse, as pessoas não fariam o Hentai de polvo. Exato. Eu adoro invasorzinho, Rafael Augusto. Aliás, eu comecei a ver... Sex Education. Vi tipo, quatro episódios. Três, sei lá. E a minha personagem preferida já é a menina que é virgem e desenha Hentai. De tentáculos. E aí ela resolve que ela quer perder a virgindade porque ela não sabe fazer direito o ensino do sexo. Porque ela não sabe como é que devia ser um orgásmio. Eu achei ela muito maneira. Gostei. Eu não sei o nome dela. Não me dei spoilers. Mas eu já achei ela o melhor personagem. Como? Ah, tá. Ele só desmaiou. O Harry está bem. Ele só desmaiou. Sabia que o Keanu e a Winona se casaram nesse filme? É uma história engraçada. Era de verdade lá o documento que eles assinaram? Mas se eles assinaram o nome falso... Eles assinaram o Jonathan Harker e me namorou e tipo, foda-se. Sim, foda-se. Ah, foda-se. Eu não quero fazer essa parte não. Vamos para o final do jogo para eu encerrar. Vamos para o que interessa. Para mim a fase favorita que é a fase de desviar do Filch. Ai, muito bom. Na fase de invisibilidade. Ah, não vai ter o... Peraí. Peraí, deixa. Você quer salvar o Norberto primeiro? Eu vou fazer o Poder Ball 2, que é o... Não, não. Fazer o Trasgo. O Trasgo é legal. O Trasgo é legal. Bem lembrado. Tem o Quirrell? Tem o Quirrell. Gente, eu nunca mais consigo... Consigo parar de lembrar do Very Potty Musical. Quando eu vejo o Quirrell. Quirrell! Quirrell! Dá-me um pouco. Ah, tem o Snape sendo escroto. Ah, aqui eu posso mostrar o... O Snape. O Snape com a voz de... Olha só o Snape, irmão. Cadê o Snape? Estou descendo aqui na masmorra. Na masmorra do sexo do Snape. Uma masmorra do incel, né? Eu sou professor de poções, professor Snape. Hoje você vai aprender como misturar uma poção de cura Wig and Well. Tá errado. Ele não tirou cinco pontos do Harry só por respirar. Ele tirou. Tá. Ah, muito obrigada. There we go. Ei, não falo isso da minha mãe. Eu vou deduzir pontos da Grifinória. Agora vai e não volte até juntar todos os ingredientes. Aí ele me faz uma... Aí tem uma cena que nunca é explicada em um jogo, mas foda-se pra você suspeitar do Snape, que tem essa armadilha no aleatório aqui, o Harry cai. Ok. Isso deve ser de tamo. Tipo, Harry vem aqui. Onde eu estou? Fico me perguntando se o Snape me enganou. E foda-se, eu não quero fazer a parte da masmorra não, porque eu não estou com o saco. Eu quero ir para o Espírito Trágico, que é maneiro. Pronto. Dungeon Betroth. Onde eu quero? Nossa. É o Shrek. Nossa, Jureng. Você está na história errada, Jureng. Começa a tocar o Star do Smash Mouth agora. Alguém quer. É uma coisa meio crash essa parte, que você vai fugindo do Trágico. Eu acho engraçado que o Hogwarts está cheio de buracos espontâneos no meio do cenário. Buracos sem fundo. Vai, Rely, foge. O Trágico vai comer teu cu, Rely. Foga, Rely. Parece Scooby-Doo. Meu Deus. A perseguição. A música de Rock Jam, Knerka, vem depois. Ok, foi o banheiro feminino. Trancamos Hermione com o Trágico, clássico. Oh, shit. Obrigado, Harry, eu já percebi. Né? Tipo, jura o que... O que denunciou? Achei que era um trasguinho. All Star ou Ocean Man. Ocean Man é melhor que All Star. Eu jogo essa polêmica. O Ronit me fala Leviosa. Nada vai levantar falando Leviosa. Nem a pipa do vovô. Nem os pintos do Batman. Depois de passar o livro. Mas o Batman não tem pinto. É verdade. Ele é o Nuku. Não tem o que ver. Não tem o ano. Não tem oigo. É verdade. É por isso que ela não tem Amigos Amigos, por quê? Pony, pode acelerar o passo aí Eu tô aqui atirando Os objetos do banheiro No ar aqui Amendoou maior de todos Amendoou, Twisted Sisters maior ainda Não, mas Ocean Man eu acho que é a música Underrated de todas Ai Eu senti a dor do jogo Não traz boa Ah, pera Por que ele não acerta o Harry? Vai, vai Harry Ok Aqui eu posso ficar só atirando o Flipendo pra sempre no céu E eu acho que O Harry tá bugado Muito bom, adorei Olha o Harry loucaço É o Harry da metralhadora de Flipendo Gente, que Nintendo Harry, com o seu console favorito Cega Eu percebi Rony Né, tipo Jura Exaustos de seu encontro com o Trasgo Harry, Rony e Hermione voltaram ao Salão Comunal da Grifinória E discutiram as coisas estranhas que estavam acontecendo em Hogwarts Harry suspeitou que alguém tivesse soltado o Trasgo para distrair a todo Sério, narrador Não Mas não havia muito tempo sobrando para pensar em quem estava por trás disto Uma vez que Harry estava muito ocupado se preparando para o segundo jogo contra Corvinal É o que o Draco disse, Harry O Yuno Jordan O Yuno Jordan também Tá bugado Gente, maravilhoso Ball, ball, ball Você é tipo o Brasil? Ziu, ziu Fizeram o Galvão nele É que tá bugado o jogo Então, fizeram o Galvão nele Fizeram Jordan, sim Fala por 100% favoritismos Querido, você Não pode torcer Claro que pode Põe no coração serena Mas não é a Sonserina jogando É a Corvinal Ganhou o jogo tão rápido quanto o Harry no livro Porra É muito fácil quando ele volta esse jogo Sonserina nazista Ah, sim No livro sim Hoje em dia não Porque a J.K. Rowling quer vender muitos produtos Mas isso é apócrifo Ok Agora vem a minha fase favorita do jogo Pobre Norberto É o presente do Draco Oh meu Deus Foi o presente que o Draco mandou Oh boy É a capa da invisibilidade Mas nada pode deixar o amor do Draco invisível Olha o Harry invisível Nossa Sabotaram um fade aí Sim Classic Adorei, adoro o gráfico Agora vem a minha fase favorita Que é a fase de desviado de seu stealth com o Filch É o ápice do Filch Na carreira do Filch com o personagem E aí Eu tinha muito medo dessa fase criança Até porque o Filch me dá medo Chegou o ousado O ousado chegou Cá, 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 cá Cá, cá, cá É meio assustador Que você pega pelo Filch no jogo Tipo Porque ele está correndo atrás de você Eita, ele me pegou Caraca, nossa Pula, nossa Eu não sei como é que ele me sentiu daqui Eu tenho muito medo Do nosso irmão Antes que ele está correndo atrás de você Sai, Sex Offender Sex Offender é caralho mesmo É à toa que você é um aborto Oh meu Deus Tipo Não, não, xingamento É a literal fucking tradução Melhor tradução Harry Potter em português É aborto Último aborto Tipo Harry Potter pode traduzir do James para Tiago Potter Mas ele criou trouxa de aborto Então para isso Está eternamente Né Pesado E eu descobrindo O que é abortar Depois Um pouquinho mais velho E pensando no Filch Sério Que que é isso, amor? Ele me pegou Eu tenho Gente, o cremoso está Melhor que o jogo de terror Eu fico muito triggered Com esse Filch no jogo Meu Deus, gente Ele é creepy Sim Ele corre atrás de mim Eu estou com a cara Para fazer a minha invisibilidade Ele quer me pegar Tipo Eu tenho muito medo Dessa fase Tipo Oi Tem que dar distância dele Senão ele, sei lá Ele sente minha aura E me pega Pelo menos assim O Harry não grita o feitiço Né O Filch cai fora Ele não desiste Ah não Não, não Não foge Jesus Cristo Ele vai atrás Ele vai passar Essas secretas Para ir sempre atrás de mim Não desiste de mim É tipo o Terminator Nessa fase Do Filch Ele é o T-1000? Ele é o T-1000 Na verdade é o T-800 Que a última coisa que eu preciso É o Filch Poder mudar de forma Nossa Imagina que mesmo Né Sua mãe, Filch Sua mãe Como é que é? Sua mãe Seu pai No vale Dos enxutos Sua mãe Seu pai Não, Seguardo Sua mãe Seu pai Seu pai No vale Dos enxutos Né Grandes insultos Os pirais da fruta Amo Intruso Intruso No corredor Proibido Ela está na biblioteca Você não é com o futuro Proibido não, amigo Você não percebe o andar Né Tipo, eu entro aqui todo dia Meu anjo De dia Agora, como é que eu posso subir até lá? Ok, eu venho pra cá Corre Tô ficando aqui em cima da estante Onde o Filch Não pode me pegar Que é sempre uma Uma coisa boa Porque o Filch é velho Não pode pular Ele é velho Ele é um aborto Gente Eu acho tão agressivo É muito agressivo Seu aborto Caraca, mano E o que você tem com isso Seu velho mal amado Né Só que ele quer perdurar os alunos Pelo É só porque ele é um aborto Né Né Corre, corre, corre Corre, corre Perry Fiz o meu também Creme Eu te daria meta Eu dou super like em você Foz, foz, mulher maravilha Foz, foz, superman Clássico de 2010 É a capa da feidibilidade Perfeito Intruso Intruso no corredor Proibido Eita Eita, acho que não deve ter caído aqui Espera, expectativas para o filme do Sonic Vai ser, vai ser Eles têm filmes e o filme do Sonic O filme do Sonic vai ser o filme mais grandioso do ano Sim Até mais Filch, seu otário O Harry só O Harry tá gemendo É porque o Harry não é o único Uma capa de invisibilidade É muito bizarro o Lumos nesse jogo Eu quero fazer a live do Oscar, gente De 100 Vai ser a live da zoeira Porque ninguém tá Eu tô com zero saco do Oscar esse ano Só que eu presto atenção Quando chegar a categoria de animação E é isso A gente vai fazer uma piada Vai, Filch Acelera o passo, Filch Adeus, Filch Espera aí É muito bizarro o Lumos Como você tem que fazer a live da natureza Vai, olha Vai, vai Tira o Lumos aqui É meio bizarro O Lumos cria Uma plataforma de luz que você pode subir Eu tenho muitas perguntas, mas tudo bem Eu de Terno fazendo a live do Oscar? É uma ideia Eu vou ficar de gala na live do Oscar Pô, não preciso mais de feijãozinho, gente Pare de me dar feijãozinho Porque pular é cansativo, gente Você solta pequenos barulhos Quando o outro pula Ele não desiste Não, a Câmara Secreta é mais legal Porque ele ilumina as coisas Só que ele revela coisas que são invisíveis com mágica E raça E raça, você vai ser expulso por isso Isso pode vir a ser útil Se eu tiver que distrair o Filch pelo caminho É verdade, eu acho que é tchau Peraí Ok, foi E posso devolver o Norberto São silhuetas mágicas Coitada dessa menina Foi fazer uma piada E descobriu mais do que queria, não é mesmo? Eu acho cheiroso esse visual aí É uma pirraça vai ser expulso Do castelo, né? Não da escola Tecnicamente, da escola também É Mas Ele não é aluno, então Não sei se entenderam, né? Ok, agora tenho que descer a torre Com o Filch Atrás do meu cu E a Madame Nora também Gatinho Olha lá, gatinho Um gatinho Ok, já entendi o jogo Gatinho Gatinho vai virar pedra Só ano que vem Seu trombadinho esfarrapado Grandes insultos da humanidade Gente, eu posso ser Pego pela gata Geralmente seria uma coisa legal Mas Não dessa vez Vai, vai, corre Vai, Réuri Corre Pula, Réuri Réuri Corre Falou o aborto Ok, vamos quase terminar aqui Que é depois disso já engata Na fase final Caralho, Filch Desiste Caralho, amigo Olha lá A Nick quase tem cabeça Que é Um personagem normal Com o peixe Ah, mas O fantasma é basicamente Isso mesmo É Deus, não existe Eu acho que é totalmente Foda-se Bullying Que quase que ele desaparece E fala isso E é isso Ele vai embora Bem, teoricamente Vai me ajudar A sair daqui Vai, Réuri Bora, fugir do Filch Caralho, Filch Desiste, cara Jesus Quase que eu caio O Filch Tá tendo um derrame Aqui Onde é Seqüência? E até acho bom, porque eu acho que a direção do Fimo é das coisas mais fracas, na verdade. Olha o que temos aqui. Oh, não! Oh, não! Pobre Neuri. Ó, o espelho psicológico é fodido. Neuri vai ser enganado, iludido. Né. Ou o PNG deles. Atualizando o seu status no Twitter. Só um bruxinho carente. Quem vai me dar carinho hoje? Né, nem biscoito. O Draco Malfoy curtiu isso. O Draco Malfoy respondeu com um coraçãozinho, ó. O coraçãozinho é verde. Nada mais, nada menos, do que os mais profundos, os mais desesperados desejos dos nossos corações. Mas isso não traria nem conhecimento, nem verdade. Sim, gente. A traduz, eles traduzem como Tiago e Ian Porter, hein? Tá nos livros isso mesmo. Completando de forma ameaçadora, que se Harry voltasse a ir àquele lugar, ele estaria preparado. Estou fazendo nem sentido nenhum, traduzão, mas tudo bem. Eu espero que eu sou Harry. O garotinho nojento deu um passo em falso, madame Nora. Para meu alívio, tranquei a única porta que sai daqui. Fique aqui e tome conta da biblioteca por um tempo, minha querida. Fique, você fode esse gato, não fode? Tadinha da gatinha, gente. Também acho, mas... Já sei, hein? Tudo bem, Jack Rowling vai dar um retcon que, na verdade, era uma mulher que foi transformada e... A história secreta da madame Nora vai ser a parte do Animais Fantásticos 3. É, originalmente eles são James e Lillipotter. É. Mas realmente, tradução bíblica, James vira Tiago mesmo, ó. É. Que nem William vira Guilherme. Morra! 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 É o Réuri do Gunza Kimbo. Aham. Ai, gente, cadê Gunza Kimbo? Gunza Kimbo vai ser maravilhoso. Eu só preciso disso na minha vida. É o filme do Millenial Kudizo com 30 anos. É o meu filme. É o filme do Réuri revoltadaço, com armas purafusadas na mão. Gente, Gunza Kimbo vai ser tudo! Era o que estávamos conversando ontem enquanto lanchávamos, não é, galera? Daniel Radcliffe, melhor carreira. Sim. Nossa. Perfeito. Está todo mundo com o cheiro de dinheiro, né? Então... Ah, faz o que quiser. Está de boa, né? O Rony pode andar lá de uniciclo e ter um carrinho de sorvete. É. É. O Hermione pode ser... Lilian, Thiago, Duda, Rony, Jorge, Gui, Carlinhos e Gina. É, tipo, Ron... Como é que é o brasileiro isso? Rony. Ficou brasileiro agora? Tipo, Ron não pode. Rony, aí sim. É porque tudo termina em... Coisa estendida aqui. As pessoas falam em inglês arrastando tudo, lembra? Mas eles... Sei lá, mas é que... O Rony. O Rony. O Rony. Ok, eu coloquei aqui. Ok. Quando que tu vai enfrentar o Valdemaro? Daqui a pouco. Eu vou fugir do Filch e já engata nos desafios. Ah, gente, por que o Filch ainda não desistiu de você? Porque ele é o Filch. Meu Deus. Ele é obcecado. Ele quer foder com alunos. Não, eu sempre é obcecado, mas... Ele não tem... Hã? É porque é o Filch que persegue os alunos pela escola. É. E ele não sabe o que é o Harry especificamente. Ele sabe que tem alguém... Que alguém tá se esgueirando pelos corredores. Ele não sabe o que é o Harry especificamente. Acabou, ok. Não, não, não. Foge, 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 foge. No Filch. Eu tenho medo do Filch. Ai, não. Foge da gata. A gata. Foge, foge da Rony. Corre, corre, corre. É o único gatinho do qual eu corro. Né? Né? Basístico, eu não fiz nada errado. Ok. Ok, por causa... É, gata, vem cá. Aqui, ó. Vem cá, vê o que tá acontecendo. Eu não vejo ninguém porque eu estou invisível. Os poderes. Minha capa. Minha capa na invisibilidade. Todo com o Rony é muito raro, mas mais pra frente. Ela não só é rara, como ela é uma das jiricas da morte única no mundo, mas tudo bem. Hitcom é válido. Eu não, gente. Caco, sapo, roleia. Querme de caralho. Ok, agora eles estão aí. Estão aí observando a porta. É a reta final pra fugir do Filch. Poxa, quem pode me salvar nesse momento? Mas olha quem vai me salvar. Malpoy? Poxa, achei que o Malpoy ia vir salvar o mozão, poxa. Eu adoro que, tipo... Ninguém tem o mínimo de atuação necessária pra dublar isso. Não, é maravilhoso. Tipo, só o Harry que faz o Harry e o Draco. É porque todo mundo, eles estão dublando. É porque eles estão dublando sem nenhum contexto. Eles estão claramente pegando a frase, eles não estão ouvindo o que está acontecendo no jogo. Cara, mesmo assim, tipo... Se você vira pra alguém e fala, você vai pagar por isso. Você não fala, pirraça, você vai pagar por isso. Aí ele fala, pirraça, você vai pagar muito por isso. Ah, sei lá, cara. Dá uma pirueta aí com essa voz, faz alguma coisa. Pirraça! Sei lá. Enfim, eu quero falar que a fase do Voldemar é a coisa mais assustadora que existe. Tipo, é creepy as fuck. Tenho fome, creme. Gente, fome. Tenho. Sou lindo. Porra, creme. Eu preciso de comida. Enfim, tem um esconderijo secreto creepy do Fred George. Que eles escondem todos os feijosinhos de todos os sabores deles. Com a música dramática pra isso, por algum motivo. Ninguém espera a morte do Fred George. É tipo, é a coisa mais escrota do mundo. É a morte do Fred. É a... É a Lupin, Tonks e Olhoton estão morrendo off-screen. É matar... Caralho, mataram a porra da coruja. Mataram a edifes, cara. Cara, isso é um vacilo. Tipo, toma no cu de K. Rowling. Obrigado, Harry. A gente realmente estava precisando disso. Lembre-se, você não sabe nada sobre a nossa coleção de feijãozinho de todos os sabores. Vai ser nosso segredo, certo? Venha, George. Temos trabalho a fazer. Qual o melhor Batman da Feira da Fruta? Ah, gente. Pode chegar a época logo que todo mundo percebe que o K. Rowling é um filme pra adolescente? Tipo, vai acontecer. Porque a mensagem literalmente não vai além de que temos numa sociedade. Vai chegar, eu só quero que chegue logo. Tipo, já deu, né? O pior são os nerds iludidos achando que o K. Rowling tem chance de ver o melhor filme. Nossa, enfim. Última fase. Bem, você tem que... Melhor não dar de esconder. Nossa senhora, não. No passado foi o Green Book que também... Tudo menos, não façam os dois. Chega de... Chega de coronga. Tipo, fazendo dobradinha... É o War. Gente, a dublagem é maravilhosa. Não seria Jedi ou Sith? Nenhum dos dois. Os dois são os babafões. Quem? Jedi ou Sith. Nenhum dos dois. É tudo virgem. Perguntaram se você preferia ter. Tudo virgem. Olha, sinceramente, eu preferiria... Sim, tem agido de modo suspeito. Ir pra Hogwarts. Ele pode estar planejando roubar a pedra filosofal. Mas aí também não sei se é muito roubar... Muito roubo, porque... É. Cresci com Harry Potter e Star Wars, tipo... Eu gosto muito, mas... Harry Potter era meu vício quando eu era... Jovenzinha. Eu adora tudo, mas... Tô muito véia, gente. Estranhamente... Minhas expressões tão muito de véia hoje em dia. Tá difícil. Estranhamente... Gibizinhos, North Stand, minha franquia favorita é Indiana Jones. E o Filch? Ele está sempre de olho no corredor proibido. Vamos ter que nos arriscar. Tipo, Indiana Jones e a Última Cruzada é seriamente talvez seja o filme que eu mais tenho visto na minha vida. Uau, parece que o Filch está indo de laras durante a noite. Ah, salve do Brasil, Márcio Medeiros. Ok. Hora de... Hora de penetrar o fofo. Vamos! Hora de penetrar o fofo. Muita... Coisas que... Ok. Alguém tem que espanar o corredor pro proibido, gente. Acho que o Rosnado está vindo daqui. Acho que a gente não deveria entrar. Que que você está pensando em comer, Jumada? Não sei. Você quer fazer alguma coisa ou quer pedir alguma coisa? Viu que tem. Só tem aqui um conceito pequeno e batalho. É Hermione e a Lara? Do Monjorel? Do Monjorel? É? Fala de novo, fala de novo. Espera aí. Sou o Hagrid, poderia chamar esse monstro de fofo. Vou tentar usar a flauta. Isso deve adormecer o fofo por um tempo. Tenha cuidado, Harry. Enfim. Parece a Ana Catarina, não a Lara? Não, Ana Catarina tem uma voz diferente. É uma voz muito de não dublador mesmo. Tem que pegar na ordem certa. Vai, vai, Harry. Use sua flauta pro fofo. Tem que... Não. Não. É o doguinho do Ad, assim. Não. Ah, não. Isso foi muito difícil. Quer ir primeiro, Hermione? Harry Potter e The Ocarina of Time. Certo. Vejo você em um minuto. Eu espero. Está tudo bem. É um pouso suave. Você pode pular. A Ana Catarina e a Lara são mais dublubadora? Sério? Ah, então nós dois acertamos Tem um complexo freudiano aí no intro do irmão do Jorel Se falar que é a mãe do irmão do Jorel também lá, aí não dá Aí fica tenso Aí o meu irmão, o Freud Eu adoro É que quando ela faz a Ana Catarina, ela fala mais assim E a Lara é mais caricada, hein É Jorel, é Jorel Aqui Não, Pipi Uma aventura aí Peraí A mãe do Jorel é a Bulma? É que as vozes do irmão do Jorel são tão distintas Que não parece que a gente tá acostumado de dublagem Entre muitos desenhos Se o Queer transar, seria o Voldemort que teriam ter um orgasmo? De acordo com a Harry Potter Musical, os dois Mas obviamente o Queer não transa porque era fracassado Gente, a Vera Potter Musical é perfeito Gente, a Vera Potter Musical é perfeito Enfim, hora de pegar a chave alada Depois é o tabuleiro de xadrez, depois é a poção Depois é o Valdemar Vamo, Valdemar Vai, Réuri, vai, Réuri, pega Pega a chave Pega a chave, Réuri Ai, Réuri Matendo de cara nas coisas, Réuri Réuri, tá bem, Réuri? Tá bugando, Réuri Sim Pega o Pombo, Réuri Verdade O Voldemort é o vilão que respeita o ano escolar Porque ele espera o fim do ano pra fazer As merdas, é, ele sempre espera o fim do ano, né? Exceto naquela hora secreta que rola, tipo, uns meses depois em dois parágrafos Pois é Enfim, vamo O jogo de xadrez que é um puzzle muito fácil Rony, você está bem? Derrotei a maioria das peças, mas acabei me machucando Agora é com você, Harry Harry, você tem que tomar cuidado para evitar as peças Todas se movem em uma casa por vez Você tem que fazer as peças... Ah, sem nome, não me lembra das fanfics do J.K. Rowling, não, tá? Tipo, não vamo pensar em Nagini... Nagini mulher Mulher... Nossa senhora, mulher asiática de captada por Neville Gente, menos É tipo, eu desconsidero isso quando eu releio o livro É mentira Nossa, pra que estamos ouvindo a J.K. Rowling ainda, gente? Em qualquer coisa Gente, tudo pra mim Só queria dizer que Estou com a cobertinha de provas É isso Muito obrigada Muito obrigada Reino do rato Por sempre ter sido o que eu preciso Espera aí Gente, é muito fácil esse puzzle É muito fácil É muito fácil Puxa do quadril Eita, ok, eu fiz merda Ok, Harry foge É que tem que fazer... Ok, foi Animais de matéria que você foi um fic? Foi um ficasso Vem, graça, vem pra me ajudar no puzzle de achar o negócio certo Encontrar a posição certa Não, não é aquele puzzle É só achar... É tipo negócio de encontrar o negócio de Lisão É uma posição certa Tenha cuidado, Harry pode ser venenoso Essa parece que nos ajudaria a atravessar o fogo Aqui É o fim cremoso Tá, começa fácil Tá, tranquilo Queixos Agora Ok, tranquilo ainda Agora Tá, também É só um poeminha de lógica aqui no livro É que senão as crianças de 7 anos não vão conseguir cortar dessa fase Eu acho mais difícil que isso Tá, também é Tá, pronto Tá, pronto Tá, mais ou não? Tá, ok Agora o Valdemar Ih, Valdemar Simbora Você pode nem vir escutar o Valdemar, que é traumático, que é moda É traumático, que é moda É moda, você está me abandonando, que é moda Não, você não está escutando, que é moda Vou chorar, que é moda Tô ouvindo, calma Oh meu Deus, eu queria pegar o Valdemar Pobre Valdemar Oh meu Deus, quem poderia ser Meu Deus, o Snape está de turbante, meu Deus O Snape está de turbante O Snape está de pressão cultural Surpreta, bichos Ai meu Deus, é o Quiro Estou chocada Eu não diria, estou morada Eu suponho que você estava esperando outra pessoa Bem, sou eu, o gaguejante e assustado professor Quiro Você é muito inquisitivo para continuar entre os vivos Ai Sapo, sapo Quiro, pare de jantar E seu rapaz aqui é da obra do Quiro? Eu acho que é Será que a pessoa sabe esse feitiço aí? É para empurrar para... O Harry só usa os feitiços no jogo Ah, tudo bem, o Harry só usa espelharmos mesmo? Não seja por isso Não então, mas nessa época aí... Nessa época o Harry nem usava o feitiço Vem para cá Vem para cá Não, Harry Vem para cá Ah, não posso... Não, o Harry não tem, não para de gritar flippendo Ok Ahá, Quiro Você não pode fazer nada comigo agora que eu estou aqui em cima por algum motivo Maldições, popota Maldições, popota Curse you Ele vai embora Ok, agora é o Valdemar É o épico que é o Valdemar mais creepy que eu já vi na minha vida, que é o Valdemar do Exorcista Momento... Momento de auto-expectativa, pessoas Momento que me traumatizou quando eu criancinha Sim, vou matar o Valdemar com o flippendo Mentira Vai matar o Valdemar com o flippendo? Enfim, prepare-se Ele vai... Estou encarado Lá vai Lá vai, gente Caralho É o Valdemar do capeta Sim Morra, Potter Não, mas é agressivo esse Valdemar É tipo, caralho, eu prefiro o Tamer do filme Eu posso jogar a... A coluna na cabeça do Valdemar Flipendo a tua cara Merda, não foi Valdemar, não me... Não faz isso, Valdemar Para, Valdemar, vem pra cá, vem pra cá, vem Vem, Valdemar, um pouquinho pro lado Um pouquinho pro lado, querido Um pouquinho mais pro lado Eu tô desviando do seu espreito O problema do Valdemar que dá é que você tem que pegar a pessoa antes Esses bruxes não pensam em ser ligeiros Vem pra cá, querido Vem pra cá Depois tem que fazer ele acertar no espelho Pra a maldição acertar nele mesmo Meu Deus do céu Adorei a gente, eu vou deixar esse herói Valdemar pra cá, vem, Valdemar Entrega, ok, agora Ele vai... Ele faz um homing missile de... É o drone do Avada Kedavra Atira aqui, querido Isso Parabéns, você é um gênio Querido Eita não, foge, foge, heréuri Foge, heréuri O poder do Flipendo é forte demais pra você, Valdemar Ai, caralho Foge, foge, foge Ai, tô quase morrendo Eu não quero morrer pro Valdemar Ok, quem se vai o próximo porrada perde Porque eu tenho um penteiro de vida e ele tem um penteiro de vida Pelo poder do Flipendo Ah não, ele... Foge, 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 foge Ai, foi Foi, morreu Valdemar está morto Explode, Valdemar Durou por furina Ai, o areia originaia Porque ele é sensível E o Dumbledore chega depois que toda a trilha aconteceu Oh, well 60 pontos pra Grifinória Né, réuri E aí se você pega todas as figurinhas Você ganha... O Rony aparece pra te dar a figurinha do Harry Mas eu nem joguei o jogo inteiro, então tudo bem Em todo caso, Harry Se nossa batalha não fizer mais do que atrasar a volta de Valdemar Com sorte, talvez ele nunca recupere os seus poderes Ok, Dumbledore Próximo É o narrador só falando É o narrador Enfim, hora da putaria Outro O Pós-Frague e Fenória A Copa das Casas anunciou Dumbledore Foi conferida ao time com mais pontos We can have this Time com mais pontos Né, é o Flamengo Flamengo No entanto, continuou Dumbledore Em reconhecimento à extrema coragem E esforço do senhor Harry Potter Recompensei a Grifinória com 60 pontos E ninguém quer ver cutscene da Hermione Do Rony e do Nipirinho no ponto Então foda-se Vai, réuri Os pontos extra fizeram da Grifinória A campeã da Copa das Casas Foi a melhor noite da vida de Rony Melhor do que... O Rony está tipo Yey Finito Aí tem só uma última ceninha De mostrando o Fred George Lando o Snape Que é o motivo pelo qual Eles coletavam feijõezinhos Pra assassinar o Snape Sofocando ele com feijõezinhos E foi assim que os nazis Perderam para o famoso Harry Potter E Draco Malfoy nunca superou isso Ele falou Amaldiçoado Potter É a cena pós-crédito Sim Vamos matar o Snape com feijãozinho Meu Deus E o Snape está morto Mais uma genial prank de Fred George Morreu sufocado Sim Fim Tá, essa figurinha do Rony Que eu não peguei Porque, enfim E é isto, galera Essa foi a versão Abreed do jogo Do Rony Potter Uhul Foi uma experiência Teve os melhores momentos Teve o Fabio Lucindo Fazendo três personagens diferentes E é isso que importa Sim Pessoas, eu vou sair aqui agora Porque a gente vai procurar alguma coisa pra comer Porque a minha cremosa está faminta Tenho fome Devo alimentar a cremosa Tô fome Galera, obrigado a todos que ficaram por aqui É... Um... Um belíssimo beijo Na região Erógena de vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau